Nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a situação da Universidade Federal de Uberlândia, tendo em vista os cortes feitos pelo Ministério da Educação em diversas áreas. Passa-se a terceira fase da primeira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Sejam todas e todos bem-vindos à nossa Comissão de Educação. Meu nome é Beatriz Serqueira, professora e deputada estadual. À minha esquerda, o vice-presidente da nossa comissão, professor, deputado Betão. Estamos juntos aqui nesta manhã para o debate da situação da Universidade Federal de Uberlândia. Nós convidaremos para compor a mesa aqui conosco a Bianca Freire Martins, que é a coordenadora-geral do DCE da Universidade Federal de Uberlândia. Por favor, venha compor a mesa conosco. Professor Darison Alves de Andrade, pró-reitor de Planejamento e Administração da Universidade Federal de Uberlândia, representando o reitor da universidade. E também o Mário Costa de Paiva Guimarães, coordenador-geral de Sindicatos Trabalhadores Técnicos Administrativos em Instituições Federais de Ensino Superior de Uberlândia. Seja bem-vindo também, Mário. Convidar também Paula Silva, secretária-geral da União Estadual dos Estudantes. Nós também convidamos a Associação dos Docentes, a Dufo, de Uberlândia, se chegar a representação nos avise, para que esteja conosco. E vamos, então, proceder à nossa audiência pública. Nossa Comissão de Educação... Estamos recebendo vários estudantes que vieram de Uberlândia para estarem aqui conosco. Essa demanda, Betão, nos chegou exatamente através dos estudantes, para que nós pudéssemos trazer à Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa o debate sobre a situação da Universidade Federal de Uberlândia. Ainda na semana passada, nós tivemos a oportunidade de discutir o Futurice, que nós concluímos que é meio o Faturice, ou o Passado-se, ou o Terceirize-se. Várias denominações para esse programa que o Ministério da Educação traz, que é um de desmonte da educação superior. E também, na semana anterior, tivemos a oportunidade de discutir a situação da Universidade Federal do Vale de Kitschua e Mucuri, em audiência na própria universidade, em Diamantina, onde, na oportunidade, nós discutimos a forma arbitrária com que o presidente da República tratou a situação da eleição do reitor lá e, de forma desrespeitosa em relação à autonomia universitária, promoveu a designação de um reitor que não tinha sido escolhido pela comunidade acadêmica. Temos procurado trazer várias discussões que se relacionam à educação superior aqui no nosso estado. Já lançamos uma frente parlamentar em defesa da pesquisa, ciência e tecnologia. E começaremos agora, em setembro, a construir um fórum técnico que vai debater e elaborar o Plano Estadual de Pesquisa, Ciência e Tecnologia. Exatamente além de fazermos da comissão um lugar de conversar sobre a realidade, mas também um lugar propositivo, para que nós possamos enfrentar esse momento que nós estamos vivendo. Então, essas são algumas das iniciativas que a Comissão de Educação tem tido. Na última reunião, a comissão se posicionou em votação contra a nomeação do reitor não escolhido pela comunidade acadêmica da Universidade Federal do Vale de Quichão e Mucuri. Aqui também, na Comissão de Educação, nós já votamos posicionamento contrário à nomeação do reitor da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, que também não foi o escolhido pela comunidade acadêmica. Então, também nós temos nos posicionado pela importância que a universidade tem na nossa vida. E, no caso do Estado, um posicionamento em defesa da nossa pesquisa. Desde o início do ano, a Comissão de Educação abriga várias discussões relacionadas à FAPMIG. O Estado não tem feito repasse constitucional para a pesquisa, o que motivou, inclusive, várias ações aqui da Comissão de Educação. Exatamente na luta, na proteção e na defesa da pesquisa. E, por isso, também nós temos uma agenda muito própria de parceria com as instituições de pesquisa e de produção de conhecimento aqui no Estado. Essa semana, por exemplo, na próxima quarta-feira, nós vamos fazer a homenagem à Escola de Saúde Pública, que é uma instituição importantíssima, não só para a formação, mas para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, para a produção de conhecimento que se relaciona à pesquisa. E, assim, temos trabalhado aqui na nossa comissão. Vou passar para as considerações iniciais do nosso vice-presidente, deputado Betão, e, na sequência, aos nossos convidados, e, após os convidados, ao público presente. Então, o objetivo é que vocês possam trazer todas as discussões que acharem pertinentes em relação à Universidade Federal e, na oportunidade das reuniões ordinárias da nossa comissão, aquilo que sair de encaminhamentos dessa reunião, nós procederemos à votação. No movimento sindical, nós chamaríamos de encaminhamentos. Aqui o nome certo é requerimentos. Então, tudo que a gente quer encaminhar, a gente faz através de requerimentos. Então, estamos aqui para promover o bom debate, a defesa da universidade pública, o seu fortalecimento e a denúncia de quaisquer políticas que vão contra essa prática do fortalecimento da universidade pública, do espaço público e dos serviços públicos. Então, com a palavra, o deputado professor Betão. Obrigado, Bia. Bom dia a todas e todos, os convidados presentes aqui na mesa. Na verdade, eu acho que é uma audiência pública extensiva a todas as universidades, porque nós estamos vivendo sob o efeito de um desgoverno que trata a educação, planeja para a educação o seu desmonte e a sua privatização. Um governo que veio para atender os interesses do mercado financeiro, dos rentistas, dos acionistas, e que a grande política pública, entre aspas, que ele apresentou até agora, além dos cortes que foram feitos, é o tal do Futuracy, que é transformar as universidades em organizações sociais e que vá arrecadar dinheiro com empresas privadas e o Estado se desresponsabilizando. Felizmente, todas as discussões estão sendo feitas pelo Brasil afora, há uma rejeição a esse projeto. Eu sou lá de Juiz de Fora, a Universidade Federal de Juiz de Fora rejeitou, semana passada, também o ingresso nesse programa. E, pelo visto, não vai para frente. Senão, nós vamos ter uma luta muito grande para fazer com que os cortes, as verbas retornem novamente para as universidades. Isso vai depender muito da organização dos trabalhadores em educação, das universidades, dos professores, e, principalmente, dos estudantes. Bom que está em bom peso aqui, representando os estudantes lá de Uberlândia. Eu já estive lá em Uberlândia, conheci os diversos campos da universidade, porque lá é separado, da Universidade Federal de Uberlândia. Então, nós temos muita luta pela frente. E é bom que comece com uma audiência pública aqui, que a gente possa estar travando, fazendo os requerimentos, e prosseguir, ajudar, prosseguir nessa discussão. Olá, Bia. Obrigado. Obrigada, deputado. Nós vamos começar com a Bianca, que é a nossa coordenadora do DCE, da universidade. Mas, antes, me permita, Betão, compartilhar, neste final de semana, nós estivemos reunidos em Cuiabá, no Mato Grosso, num segundo encontro nacional de presidentes, presidentas e vice-presidentes das comissões de educação das assembleias legislativas. E, ao final do encontro, nós votamos uma carta, que é a carta de Cuiabá, onde há um compromisso dos presidentes, e, por consequência, das comissões, das assembleias, comissões de educação, das assembleias legislativas, um compromisso de lutar contra o contingenciamento de recursos, e também fazer a luta pela autonomia universitária e por um orçamento de acordo com o planejamento de atendimento das universidades. Eu acho que isso é relevante, porque demonstra um movimento nacional de fortalecimento dessa agenda, um posicionamento político das assembleias legislativas. Estávamos lá, entre outras, assembleias legislativas Goiás, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, entre outras, do próprio Mato Grosso, por ópio, do Acre. Então, nós tínhamos ali um grupo de presidentes e vícios e colegiados de comissões de educação já se posicionando, inclusive com o compromisso de fazer gestão junto aos deputados federais em relação a essa pauta. Então, quero já, antes de começar a luta, prestar contas que essa já é uma agenda que tem sido tratada, no caso, nacionalmente, pelas comissões de educação das assembleias legislativas, sendo colocada em uma carta de compromissos políticos votada por este segundo encontro nacional realizado neste final de semana em Cuiabá. Então, nós vamos ouvir a Bianca para as suas considerações e, na sequência, nós escutamos o Mário, do Sindicato dos Trabalhadores Técnicos. Está bem? Bom dia a todos e todas. Eu queria, primeiramente, agradecer aos parlamentares aqui presentes, no nome da deputada Beatriz Serqueira, pela oportunidade de a gente vir aqui, enquanto os setores mais afetados, no caso da Universidade Federal de Berlândia, pelos cortes, os técnicos, os professores, a administração superior e os estudantes. O que nós estamos vendo é acontecer na UFO. Não é um caso isolado. Está acontecendo em diversas universidades, na verdade, em todas as universidades públicas do país, que é, na verdade, um projeto. Não são atos isolados. São um projeto que, na nossa leitura, é um projeto de privatização e sucateamento das universidades. Já tivemos notícia de universidades que tiveram sua energia elétrica cortada por falta de dinheiro para pagar a conta de energia elétrica, que é uma coisa básica. Pesquisadores de uma universidade que tiveram que levar para casa suas amostras de pesquisa para que elas não fossem perdidas por falta de refrigeração. Aqui no Estado, a gente também acompanha, desde o início do ano, o corte das bolsas de iniciação científica da FAPMIG pelo governo Zema. Inclusive, eu fui uma das atingidas pessoalmente. A minha pesquisa, a minha bolsa foi cortada. Então, não é um caso isolado. A UFU, a gente faz parte de um cenário que a gente faz a leitura de que, na verdade, é um projeto de educação, que não é o projeto de educação que o Diretório Central dos Estudantes da UFU entende como viável e interessante ao desenvolvimento do nosso país. Falando mais especificamente da UFU, no dia 30 de abril, foi anunciado pelo MEC o corte de 30% do orçamento para gastos discricionários, se eu não me engano, que são despesas correntes da universidade, com contratos, assistentes estudantil, fora do PNAES, no caso. E nós começamos, como foi passado pela administração superior, numa audiência que nós fizemos no início do mês lá na UFU, nós começamos a sentir os efeitos mais agora no segundo semestre. Uma das primeiras notícias que nós tivemos foi de que o intercamp, que é um transporte de ônibus, que é gratuito, ele leva os estudantes... A UFU é dividida em vários campos. Então, são, se eu não me engano, três ou quatro campos na cidade de Uberlândia, e tem campos em Monte Carmelo, em Patos de Minas, e o intercamp circula dentro de Uberlândia, levando os estudantes que têm aula em vários campos durante o dia. Estudantes esses que, na sua maioria, não teriam condição, se o intercamp não existisse, de pagar várias passagens durante o dia para assistir aula em vários campos. Então, o intercamp foi uma conquista do DCE, foi uma conquista do movimento estudantil de alguns anos atrás, e é muito triste para nós vermos isso sendo desmanchado aos nossos olhos. Então, vários professores estão suspendendo aulas, ou não, no caso, que a gente teve notícia de que estão tentando se adequar a essa realidade do intercampo, e, no caso, às vezes, não cobrando chamada, ou... Mas, assim, complicado. Tivemos também a notícia, nesse mesmo mês, de que 60% do quadro de estagiários internos da UFU seriam cortados, não sei se é esse mesmo número, os estagiários da UFU, para quem não sabe, são estudantes que trabalham na UFU em regime de estágio, e, muitas vezes, essa bolsa de estágio, que não é assim, é um valor irrisório em comparação com outros estágios, enfim, mas que serve para... É uma política indireta de assistência estudantil. Muitos estudantes que fazem esses estágios contam com essa bolsa para pagar aluguel, contam com essa bolsa para garantir sua alimentação e a permanência na cidade enquanto estudante. Então, muitos estudantes vão perder a bolsa de estágio e vamos saber se eles vão ter condição de continuar estudando sem o estágio. Outro caso é que a Fapemig, no início do ano, como eu disse, cortou bolsas de iniciação científica e as que não cortou não estão pagando. E a UFU, a Administração Superior, a Reitoria, vem garantindo uma contrapartida de parte dessas bolsas desde o início do ano. E agora, com esse novo cenário de corte de 30% no orçamento, isso não será mais possível. Então, mais uma vez, a iniciação científica, como incentiva a pesquisa, o desenvolvimento da ciência no país, mas também, assim como o estágio, as bolsas de iniciação científica são também uma política de assistência estudantil e muitos estudantes também dependem dela para se manter na cidade. Então, essas são, como eu disse, medidas que foram apresentadas para nós nesse segundo semestre e que já estão começando a bater na porta e os estudantes já estão, como eu disse mais cedo na entrevista que eu dei, está um clima de insegurança no meio dos estudantes, porque nós somos, historicamente, o setor mais precarizado e dependente mesmo da universidade. A nossa condição de estudante é estudar, é ter uma universidade que funcione e que nós possamos buscar nossos sonhos, buscar nossa vida profissional. Então, nós estamos vendo ela ser desmontada aos nossos olhos e isso piora ainda mais, inclusive, a questão da saúde mental. A UFO é uma universidade com índices altíssimos de suicídio no meio dos estudantes, Então, com esse cenário de precarização e de assistência estudantil sendo retirada de nós, nós tememos também pela saúde mental dos nossos colegas, além da permanência em si. Então, assim, e é engraçado, a gente vê que, não é engraçado, mas a gente vê que é um retrocesso. Se anos atrás, nós estávamos vendo políticas de ampliação do acesso à universidade, com a política de cotas, com a política do reúne, com a ampliação, criação de cursos noturnos que permitiram que a classe trabalhadora, que permitiram que negros, negras, LGBTs acessassem a universidade, nós estamos vendo agora o movimento exatamente contrário. As primeiras pessoas que vão sair da universidade com o fim de assistência estudantil, com o fim do intercampo, vão ser exatamente essas pessoas, as pessoas mais pobres, das pessoas negras, negros. Então, o Diretório Central dos Estudantes, da UFU, em conjunto com a União Estadual dos Estudantes, uma entidade histórica de luta pela pauta da educação no Estado, e a União Nacional dos Estudantes, tem travado mobilizações, grandes mobilizações, nesse ano, em defesa da educação, para falar que, mostrar e tentar pautar para o governo federal que nós não vamos deixar que tirem de nós isso, que tirem de nós o que nos faz estudantes, que é a educação pública, educação gratuita e de qualidade. Obrigada. Obrigada, Bianca. Nós vamos também registrar a presença da Denise, que é coordenadora-geral do Sindicato, que está aqui conosco. Obrigada pela presença. A Maria Clara, que é assessora do deputado estadual Elismar Prado, que está acompanhando o debate aqui conosco. Obrigada. O Rogério Silveira, que é assessor do deputado federal Wellington Prado, que está aqui conosco também. Obrigada pela presença. Também registrar a presença da Daiane, que é da assessoria do deputado federal, Rogério Correia, que está aqui conosco. Também agradecemos a presença. Também tem muitas lideranças aqui, estudantes, ao qual, de novo, eu agradeço, porque foi exatamente esse contato, através da região, dos estudantes, que propiciou que nós pudéssemos realizar essa audiência pública. Nós temos representação do Instituto Federal, do Triângulo Mineiro, a Betânia. Cadê a Betânia? Que está aqui conosco também. César, também, do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, Campos Uberlândia, que estão todos aqui conosco. Quem agora nos acompanha pela TV Assembleia, nós estamos debatendo a situação da Universidade Federal de Uberlândia, diante dos cortes anunciados pelo governo federal, governo federal, governo do presidente Jair Bolsonaro, cortes que têm impacto na sobrevivência da universidade. Era isso que a Bianca estava nos dizendo. Olha, o deslocamento entre os campos já está comprometido, os professores têm que levar amostras de pesquisa para casa, porque vão perder amostras se continuar na universidade. O cotidiano da universidade já está comprometido, e o comprometimento não atinge os estudantes pelo direito do acesso e permanência à universidade, mas, quando há um comprometimento da universidade, atinge a sociedade toda. Porque eu acho, professor Darisson, esse é o grande desafio nosso, é que a comunidade compreenda a importância da universidade na vida da sociedade. Porque, às vezes, as pessoas acham que a universidade só é importante para quem nela está. E nós sabemos que não é. Tudo que a universidade produz tem um benefício direto para a população. E a produção na universidade é uma produção de longo prazo. É uma produção que não cabe em um semestre letivo, em um ano letivo. Então, o corte das bolsas, o corte do orçamento. Nesse final de semana, o professor Betão foi anunciado um corte do MEC na educação básica. Eu não consigo nem explicar. Um corte de mais de 50% no investimento no orçamento em relação à infraestrutura. É como se o Brasil já tivesse o número de escolas adequado, com a estrutura adequada, o número de escolas de educação infantil adequado, não está faltando nada, aí pode-se promover cortes. E fica uma contradição, porque nós estamos sendo bombardeados com o discurso de que a reforma da Previdência precisa ser aprovada para economizar. Eles estão aprovando a reforma da Previdência contra a nossa vontade, retirando direito. Então, está economizando para quem? Porque o dinheiro não vai para a universidade. O dinheiro sai da possibilidade dos benefícios previdenciários e está indo para onde? Não está indo para a população. Então, por isso a importância desse debate. Mais uma vez, eu agradeço. Bom dia a todas e todos. Eu gostaria, inicialmente, de agradecer à deputada Beatriz Serqueira pelo convite. Em nome dela, eu cumprimento toda a mesa, todos os presentes, todos os presentes aqui nessa audiência. Eu gostaria também de parabenizar à deputada Beatriz Serqueira e ao deputado Betão pelo trabalho que estão fazendo. É um trabalho que nos inspira e contem com a gente nas ações de rua e na defesa dos direitos da classe trabalhadora. Feito esses agradecimentos, nós, o Sintete UFO, temos uma compreensão de que, e nós já relatamos isso em outro momento, de que nós estamos vivenciando uma guerra ideológica. E por que nós estamos vivenciando essa guerra ideológica? Porque há dois discursos constantes no país, que são discursos divulgados pela grande mídia e são discursos produzidos pelos governantes. Há dois anos, Beatriz, o governo Temer falava que a gente precisava terceirizar, aprovar a lei da terceirização e precisava aprovar a reforma trabalhista para gerar novos empregos. Hoje, o que nós vemos são 15 milhões de desempregados e 20 milhões de pessoas na informalidade. Depois, nesses quatro anos, o governo afirma em dizer que há necessidade de fazer a reforma da Previdência, porque, senão, a população não vai ter direito de se aposentar. E nós sabemos que isso não é verdade. Nós sabemos que esse projeto de reforma da Previdência atende um determinado interesse, que não é o interesse da classe trabalhadora, que não é o bem-estar da população. Nessa guerra ideológica, nós, o Sintetilufo, estamos aqui, nessa reunião, nessa audiência, convocada pela Beatriz, para dizer à população mineira que nós não devemos acreditar no discurso do governo federal de que o futuro se é alternativa para as universidades. Nós, o Sintetilufo, nós alertamos a população mineira que nos assiste agora que há um projeto para o aspecto educacional no país que há uma combinação. O governo promove cortes orçamentários. E, ao desidratar financeiramente a universidade, ao inviabilizar o funcionamento da universidade de modo desnecessário, o governo apresenta um projeto denominado Futurice, que é colocado como o grande salvador do financiamento das universidades. E, como foi colocado, o Futurice tem uma lógica extremamente privada. Se esse programa for à frente, a universidade que nós conhecemos hoje não vai existir mais. Por que nós colocamos essa reflexão? Porque nós entendemos que os cortes orçamentários, combinado com o projeto Futurice, é um conjunto de ações que estão relacionadas com um projeto de recolonização do país. O Brasil está sendo relocalizado à sua posição na Organização Mundial do Trabalho. E, nessa nova localização do país, a universidade que produz pesquisa a universidade que produz pesquisa de ponta na área da tecnologia, a universidade que produz pesquisas para resolver problemas sociais, essa universidade, ela não cabe nesse projeto. porque esse projeto de país que está sendo gestado nesses últimos anos é um projeto em que o Brasil vai se tornar um país exportador de commodities. Então, não é à toa que o que nós vemos hoje na TV da nossa floresta, das nossas riquezas naturais sendo incendiadas, isso é um projeto, isso não foi um acidente. Porque você queima e aí você vai ter mais espaço para produzir soja e exportar soja. quando o governo de Minas não se preocupa em evitar acidentes com as mineradoras, quando o governo não cobra efetivamente das mineradoras que evitem acidentes que são evitáveis, a destruição ambiental que vem daí é para que o país exporte mais minérios. Então, é um projeto que está colocado. E nesse projeto, para que universidade? Para que uma universidade que vai produzir pesquisa? E não adianta falar que não tem dinheiro, porque nos seis primeiros meses de 2019, os bancos que atuam aqui no país lucraram mais de 45 bilhões de reais. Não adianta falar que não tem dinheiro e aí você corta 5 mil bolsas de pesquisas, inclusive a bolsa de pesquisa da doutoranda que estava pesquisando sobre o Zika vírus. E, ao mesmo tempo, o governo lança um programa de militarização das escolas de ensino médio, ensino fundamental, ensino médio e universitário. Então, frente a esse aspecto, nós, o Sintet UFO, estamos lidando com a seguinte situação na universidade. Nós estamos junto com o DCE, com a PG, com a Dufo, construindo uma resistência contra esse desmonte da Universidade Federal de Uberlândia. Estamos seguindo os calendários nacionais promovidos pela UNE, pela FASUBRA, pelo Andes, pela Associação Nacional dos Pós-Graduandos, em defesa da universidade. e já informa a população mineira que, provavelmente, nos dias 2 e 3 de outubro, as universidades estarão paralisadas. E a gente espera contar com o apoio de parlamentares dessa casa, a nossa ação. Vai ser uma greve de 24 horas, vão ser ações que a gente vai realizar em todo o país, inclusive nas universidades mineiras. e essa nossa ação é se motivada pelo quê? Segundo os dados do CEAF, a Universidade Federal de Uberlândia teve um corte, para mim, essa balela de contingenciamento é um discurso, faz parte da guerra ideológica, não é contingenciamento, é um corte de 42 milhões de reais. Qual foi o corte, então, no orçamento da UFO? de 42 milhões de reais. Esse é o corte. E o que esse corte promove para a vida universitária, além do que a nossa colega Bianca já apontou? Eu poderia destacar aqui. Primeiro, o incentivo à capacitação dos trabalhadores e trabalhadoras técnicas e ativas de educação da universidade, a capacitação que é essencial para a construção de serviços públicos de qualidade. A capacitação nossa teve um corte de 180 mil reais. Nós estamos, hoje, vivendo uma situação em que 50% dos postos de trabalho de caráter de caráter terceirizado, de caráter contratados pelo regime CLT, foram cortados. Estão 50% dos postos. E isso não afeta só a vida universitária, porque você deixa o trabalhador que está na universidade com um trabalho mais intenso, mais precário, mas você também afeta a própria economia da região, porque você está aumentando o desemprego, isso afeta o desenvolvimento econômico da cidade, porque nós vamos ter várias famílias que, a partir desse momento, estarão desempregadas. Então, 50% dos postos do trabalho terceirizado da universidade estão sendo cortados. Nós temos a redução do quadro de estagiários da universidade em 60%. E nós temos uma perspectiva, por exemplo, um campus da universidade, que é o campus de Monte Carmelo, que, se esse corte não for revertido, a partir de outubro, diversas atividades estarão suspensas completamente. O aluguel do ginásio, que é utilizado pelos trabalhadores, pelos estudantes, docentes do campus Monte Carmelo. Nós temos a possibilidade de reduzir a questão do serviço de limpeza, de portaria, de segurança. Todos serão interrompidos. esse é o cenário de um campus importante da universidade, que é o campus de Monte Carmelo, que estava se estruturando, que está lutando para se estruturar. Nós teremos a interrupção, então, do intercamp, da segurança, da portaria, da cooperagem, do serviço de limpeza. A universidade não vai ter dinheiro para manter esse serviço. Para concluir, Beatriz, Betão, eu gostaria, então, aqui de fazer um requerimento. Se eu tivesse uma assembleia, apresentaria o encaminhamento. Mais uma vez, parabenizando vocês pelas ações que vocês têm desenvolvido, eu gostaria de pontuar a necessidade da sociedade civil junto com o parlamento, com quem está do nosso lado, para que a gente possa fazer com essa frente parlamentar um debate junto aos deputados e deputadas federais de Minas Gerais e junto ao governo federal sobre a necessidade de alterar o dispositivo da emenda constitucional 95. Porque o que está colocado com a vigência da emenda constitucional 95 para os próximos anos é que as universidades continuem agonizando que os trabalhadores docentes, trabalhadores técnicos, trabalhadoras técnicas não tenham mais o seu incentivo à qualificação, incentivo à capacitação, reajustes salariais. O que está colocado com a vigência da emenda constitucional é que a assistência estudantil para manter os estudantes na universidade está prejudicada. então, penso que nessa luta contra o Futurice, nessa luta para a gente poder reaver o que foi cortado do orçamento universitário, tem um diálogo direto com a luta para alterar a emenda constitucional 95 e essa luta nós vamos ter que combinar ela, uma luta nas ruas, que é essencial, é o ponto mais importante, com o fundamental apoio de vocês junto aos deputados federais, senadores, pressionando para que a gente possa alterar esse mecanismo. Obrigado. Muito obrigada, Mário. Nós vamos então fazer um requerimento para ser apreciado na nossa reunião ordinária para que nós possamos fazer um balanço da PEC, da emenda constitucional 95, porque acho que esse é um problema mesmo, a gente faz um processo, a gente denuncia que vai dar errado, está dando errado, vamos fazer um balanço do que tem sido a emenda constitucional desde a sua aprovação, ela foi aprovada em dezembro de 2016, nós estamos no segundo semestre de 2019, e aí? Qual é o balanço? Quanto foi destinado aos bancos, aos banqueiros, no caso? A dívida, ao pagamento de juros, quais foram as consequências nas áreas da educação, porque nós pegamos o orçamento de 2016 para cá, o que aconteceu com o orçamento na área da educação, e aí vamos ver o setor dentro da educação, na área da saúde, porque são de maior impacto, mas eu acrescentaria, inclusive, seria um debate importante, eu vou sugerir isso à segurança pública, um debate sobre os impactos na emenda constitucional na segurança pública, porque fica uma falsa ideia de que os impactos são em duas áreas e não são, gente, em tudo, em toda a nossa vida, segurança pública se inclui aí, meio ambiente se inclui aí, todas as áreas, exceto o pagamento dos juros, porque isso aí ficou garantido, e, aliás, e por isso, inclusive, essa emenda constitucional foi aprovada, para garantir o lucro dos banqueiros em detrimento do sistema único público de saúde e do sistema público de educação. Então, nós vamos fazer o requerimento e vamos fazer esse debate aqui com esse balanço da emenda constitucional 95, dois anos depois da sua aprovação. Nós vamos, agora, passar a palavra para o professor Darison, pró-reitor de Planejamento e Administração da Universidade Federal de Uberlândia, que aqui está representando o nosso reitor, que é o Valder Steffen Jr. Então, Darison, agradeço a presença, a possibilidade do debate, e nos conte, então, como está a universidade diante... Eles chamam de contingenciamento, nós chamamos de corte, diante, inclusive, desse novo orçamento que está sendo já anunciado para 2020, e a situação da universidade nesse segundo semestre de 2019. Mais uma vez, obrigada por ter vindo. Então, Beatriz, bom dia. Bom dia a todas as pessoas que nos assistem e as pessoas presentes. De fato, a situação demanda muito cuidado e nós acompanhamos as falas dos colegas que nos antecederam, das dificuldades e dos aspectos políticos que estão se apresentando. a nossa universidade, exemplo de tantas outras, o Conselho Universitário se reuniu na última sexta-feira e também entendeu que a proposta que se colocou ela fere a autonomia universitária e não traz aquilo que pretende. foi bastante discutido na instituição. Tivemos audiência pública a respeito do assunto do projeto Futurice e ele foi não recebeu acolhida no nosso Conselho Universitário, bem como não tinha recebido acolhida na Forips, bem como não recebeu acolhida da Andifes. De forma que esperamos que se há de se ter propostas, uma nova proposta seja apresentada. Quanto ao bloqueio orçamentário ou corte que foi feito, eu posso trazer para todas as pessoas que nos assistem informações com números e as dificuldades que já foram relatadas. Nós temos um orçamento em números aproximados para manutenção e funcionamento da instituição da ordem de 120 milhões de reais ano. Foi o que foi aprovado na lei orçamentária para 2019. Então, a equipe que trabalha na Pró-Reitoria de Planejamento e Administração, conhecedora desses números, faz um planejamento das despesas para o longo do ano, com o objetivo de chegar em 31 de dezembro e não ter nenhum centavo em caixa. Está zero a zero. Isso quer dizer que nós, então, tínhamos um recurso para fazer funcionamento e manutenção da ordem de 10 milhões de reais mês, 120 dividido por 12. E vínhamos executando fielmente essas cifras ao longo de janeiro, fevereiro, março e abril, quando decorreu um terço do exercício. Foi exatamente quando houve a intervenção do Ministério da Educação colocando o bloqueio e um bloqueio de um terço também desse orçamento em ordem de 40 milhões de reais. Especificamente para manutenção e funcionamento, 38 milhões e meio, mais ou menos. Ou seja, nós que esperávamos ter 80 milhões de reais para fazer funcionamento e manutenção, passamos no minuto seguinte a ter 40. significa que eu tinha que reduzir as atividades, as despesas, à metade do dia 30 de abril para o dia 1º de maio. Isso é impossível na instituição. Não é possível. Não temos absoluta condição, absolutamente nenhuma condição de fazer uma redução desta sem impactos que eu nem sei medir. O tamanho deles. a partir daquele momento, a equipe de planejamento da instituição se reuniu, reuniões sucessivas, longas, difíceis, para se ver onde é que você pode reduzir despesas, a fim de que, se nós não fizéssemos nada, eu chegaria em dezembro com o déficit que foi anunciado. Déficit de 40 milhões. Então, lá em abril, existe uma inércia para você reagir. Então, início de junho, nós apresentamos à comunidade um primeiro conjunto de medidas. E, de fato, nós, o impacto, onde é? Sempre nos contratos que a instituição tem. Tem que reduzir o custo dos contratos. Não tem outro caminho. não há como reduzir conta de energia elétrica. Não há como reduzir conta de água. Então, onde é que você tem efetiva atuação? São nos contratos. E, por mais doído que seja, você tem que fazer. Cabe a gente fazer a intervenção. E nós propusemos uma série de medidas naquela ocasião, início de junho. e passamos a monitorar as despesas semanalmente, aguardando para início de agosto uma informação que nos pudesse dar um melhor norte. Porque a mídia sempre traz informações de que não é bloqueio, que vai acontecer, que vamos esperar um pouco, e tem que esperar o chocolate. e a gente ali com responsabilidade, porque eu tenho uma série de contratos e eu tenho que respeitar esses contratos. Porque quem está, quem nos presta serviço, tem uma folha de pagamento para fazer. Então, a expectativa e a angústia é grande. mas, início de agosto, nós não tivemos nenhuma notícia de um arrefecimento possível neste bloqueio. Com isso, as nossas avaliações indicaram que a gente precisaria de apertar mais a redução de despesas. e aí aconteceu de nossa proposta para administração superior e assinatura, um despacho decisório bem mais incisivo, bem mais incisivo, que já foi mencionado aqui pelo Mário, pela Bianca, já atingindo uma série de atividades para os estudantes. Mas, tudo isso procurando preservar a última instância da nossa obrigação com a sociedade, que é a sala de aula e o laboratório, na formação de estudantes. É lógico que tem impacto lá. No momento em que eu faço uma intervenção no transporte, tem impacto lá. No momento em que eu faço intervenção em uma bolsa de iniciação científica, é lógico que tem impacto, nós sabemos. Mas esse é o impacto indireto. Não deixei, o professor não deixou de dar a sua aula. E isso precariza, torna mais difícil para todos e o mais difícil para o gestor é a falta de horizonte. Você não sabe, você está fazendo gestão sem saber de que é que você vai ter. Esse é o mais difícil. Temos visto agora, nesses últimos dias, indicações por parte do Ministério da Educação de que haverá um arrefecimento no bloqueio ou no corte. Qual que é a situação da Universidade Federal de Uberlândia? Bom, nós esperamos com as medidas que tomamos que até o final do ano consigamos economizar em despesas, retirar de 8 a 10 milhões de reais em despesas. Então, do bloqueio de 40 milhões, eu ficaria devendo 30. Nós vamos chegar no final do ano com um déficit financeiro de 30 menos o que for desbloqueado. Essa é a conta. Ela é simples, ela é fácil de ser feita, não tem mágica. É 30 milhões menos aquilo que for desbloqueado. Se for desbloqueado 10, eu chego devendo 20. Se for desbloqueado 30, nós empatamos. Se for desbloqueado 40, nós conseguimos recuperar alguma normalidade de funcionamento. Isso, eu tenho sido, eu pessoalmente, tenho sido agraciado pela nossa comunidade universitária ao longo de diversos anos, tenho tido a oportunidade de fazer gestão. E para o gestor essas coisas são difíceis demais, porque muitas vezes o gestor é tido e dito como incompetente. Porque na universidade pública a gestão é incompetente. não sei o quê, que precisa de organização social para consertar. Mas como que você vai ter competência na gestão se você não tem os números nas suas mãos? Então, veja bem, deputada Beatriz, o plano nacional de educação está sendo infringido, está sendo machucado. e um problema que a gente sofre, a gente que se dedica, que se coloca à disposição de prestar serviços ao público, e, no nosso caso, à educação, é exatamente a falta de uma política pública forte para a educação, em todos os níveis. Nós não podemos ficar sendo levados por sabores, por opiniões de alguns. Então, em um momento, em um dado momento, você é chamado para fazer a expansão do ensino. oito, dez anos atrás, a universidade foi chamada para fazer pelo Ministério da Educação. Vamos fazer expansão, nós temos que interiorizar a universidade, temos que dar oportunidade, a universidade abraçou, eu participei do projeto, ajudei a implantar o projeto Reúne, que tinha sido aprovado na nossa universidade. Foi um Deus nos acuda para implantar, mas implantamos o projeto Reúne. Mas a nossa universidade, e aí vem, e você, o projeto de expansão, ele é um projeto que não começa e termina dentro de um semestre. O projeto de expansão, ele, você monta um projeto, você propõe a criação de um novo campus, você tem infraestrutura, prédios, laboratórios, cursos novos, isso demanda tempo para consolidar. E não consolida do dia para a noite. Corpo docente, corpo técnico administrativo, o interesse da comunidade, pelos cursos, muitas vezes, a comunidade nem sabe que os cursos estão existindo naquela nova localidade. E não é falta de esforço para comunicar, não, é da natureza. Muito bem. Então, nós estamos caminhando, quase terminando o projeto de expansão, mas eu ainda estou expandindo, eu estou aumentando custos, porque no momento em que eu inauguro um novo bloco de salas de aula, eu tenho uma série de despesas de manutenção e funcionamento novas. Não é? Aumenta a limpeza, aumenta a jardinagem, aumenta a energia elétrica, tudo aumenta. e desde 2015 o orçamento vem sendo constrangido. Então, você está numa ascensão nas despesas, por ter atendido a um chamamento do ministério, de repente, esse próprio ministério, porque as pessoas mudaram e tem outra opinião, eu não tenho mais condições de fazer isso. E aí, não há gestor que tem competência, não é possível, e você tem que ficar fazendo mágicas, e as medidas que se apresentam que estão sendo tomadas. Então, eu creio, nós precisamos de uma linha, nós precisamos respeitar o Plano Nacional de Educação. E, com isso, os gestores terem tranquilidade para fazer a gestão. E a universidade precisa da sua autonomia, sim. e o que se propõe é uma redução na autonomia universitária, o que muito nos entristece. Então, essa é a situação da nossa universidade. A nossa universidade, eu preciso dizer, não sei se você já conhece, viu, Beatriz? Mas, você, então, vai testemunhar, os campos são bem cuidados, os prédios são bem cuidados, são limpos, porque nós entendemos que aquilo é patrimônio público. E patrimônio público é para ser bem cuidado. Patrimônio público é para ser mais bem cuidado do que o meu, lá da minha casa. Essa é a nossa visão. Então, nós mantemos limpo, nós mantemos os jardins todos bonitos, nós mantemos os prédios pintados, as portas funcionando, elevadores funcionando, tudo, para que aquela pessoa do público que vier a utilizar se sinta bem atendida. Mas, no atual contexto, infelizmente, nós não teremos condição de prestar esse serviço. É isso aí. Agradeço. Professor, nós que agradecemos, é fundamental dar voz às universidades para que as pessoas compreendam a realidade. Se nós não tivéssemos uma limitação regimental, não tenha dúvida de que a Comissão de Educação visitaria institucionalmente todas as nossas universidades. Mas nós temos limite anual para que isso possa ser feito. Mas, assim que possível, nós faremos também uma visita institucional da Comissão de Educação para conhecer o trabalho da universidade, as suas dificuldades e potencializar essa voz da excelência que é a nossa universidade e da denúncia que precisa ser feita em relação ao não investimento no serviço público através, no caso, da nossa universidade. Mas conte sempre conosco, posso dizer isso por mim, pelo professor Betão, tenho certeza também que posso dizer isso pelo professor Clayton, que é da nossa comissão e está em outra atividade, por isso não está aqui conosco. Quero também registrar a presença da Cláudia Couto, que é chefe de gabinete da FAPMIG, a Cláudia que daqui a pouco também apresentará impactos relacionados à pesquisa aqui conosco, mas vamos passar agora a palavra para a Paula Silva, eu conheço como Paulinha, da Secretaria-Geral da União Estadual dos Estudantes. Com você a palavra, Paula. Bom dia a todas e todos. Agradecer a Beatriz Serqueiro mais uma vez nos convidaram, a gente ter a oportunidade de fazer o debate, de dialogar com a sociedade sobre a importância das universidades federais para a juventude, para os estudantes, para todo mundo. Agradecer à mesa pelas contribuições, parabenizar e cumprimentar aqui na presença da minha companheira do Movimento Estudantil, a Bianca, do DCE, da Universidade Federal de Uberlândia, que tem aí cumprido essa tarefa importante de organizar aos estudantes e também cumprimentar todas e todos aqui presentes, os trabalhadores, os trabalhadores de educação, os estudantes. Então, eu não vou ater muito a minha fala para falar das especificidades que têm acontecido na Federal de Uberlândia. Eu acho que a mesa aqui já trouxe muitas contribuições nesse sentido. A gente quer mais dialogar a respeito do que tem acontecido no âmbito geral. O governo, ele escolheu a educação como seu alvo principal de ataque, o governo Bolsonaro e o governo Zema, que é um governo que se elegeu atrelado ao governo Bolsonaro, também tem feito isso aqui no âmbito de Minas Gerais, porque a educação é estratégica, é um direito público que chega para toda a sociedade e para toda a população, e aí ela forma as pessoas. O que essas medidas têm colocado é essa disputa que a gente vê, que já foi colocada aqui também, uma disputa ideológica, uma disputa de concepção, de modelo de educação. Então, a gente vinha caminhando rumo à educação que a gente quer, que é uma educação pública, de qualidade, de responsabilidade, de responsabilidade do Estado, que é voltada para a emancipação, que cumpre o papel de transformação dos sujeitos, que também acumula para a transformação da sociedade, que atenda às múltiplas realidades do povo brasileiro, então, uma educação que seja do campo, que atenda comunidades tradicionais, uma educação básica de todos os níveis, que seja de qualidade, que atenda os anseios da população, versus a esse modelo que está sendo implantado, que é o modelo de educação básica, precária, tecnicista, sucateada, e uma educação superior que é elitista, porque esse sucateia elitiza, que é só quem tem condições consegue se manter na universidade, e mercadológica, não é voltada para a emancipação, mas o ensino tecnicista, para as pessoas atuarem ali no mercado de trabalho, isso é uma visão ampla da realidade, para implantar esse modelo de educação que eles querem, que atende o mercado, que atende a burguesia, as pessoas que estão impondo esses modelos, eles colocaram o Futurice, que vem com um discurso de modernização, mas, na verdade, é uma forma do Estado se esquivar da responsabilidade de financiar e de cuidar das universidades, também, ele ataca a autonomia de pesquisa, então, é um ataque também a essa pluralidade de pensamento, o recurso da pesquisa, ele sendo público, ele oportuniza que várias linhas sejam implementadas na pesquisa, várias formas de pensamento, e com o financiamento privado, isso fica restrito, e também vem acontecendo o ataque à democracia, vários reitores que não são eleitos estão sendo nomeados para cumprir o cargo, que e isso também é uma forma de atacar a universidade e os próprios cortes da educação, que vêm para sucatear, para fazer com que a universidade deixe de cumprir esse papel de excelência e deixe de atender aquilo que a população precisa. Com todas essas medidas, a gente entende que o governo não vai recuar desses processos, não pretende recuar, e, então, isso impõe para a gente, para o movimento estudantil, também a necessidade de não recuar e de se manter organizado. Os tsunamis da educação que a gente vem construindo, a gente já fez quatro tsunamis da educação esse ano contra esses retrocessos, mas o tsunami não pode passar e não deixar nada. A gente precisa fazer com que esse processo que a gente tem conseguido colocar as pessoas na rua para defender o nosso projeto de educação, ele acumule para a gente também em organização para a gente conseguir resistir a esses retrocessos que estão sendo colocados para toda a sociedade. E, nesse sentido, a gente, nesse próximo final de semana, do dia 20 ao 22 de setembro, que vai acontecer o Congresso da União Estadual dos Estudantes, a gente vai lançar uma campanha entendendo que a gente tem essa responsabilidade também de ser propositor, uma entidade seja catalisadora das lutas, a gente vai lançar uma campanha, que é a campanha Eu Quero Estudar, que vai servir justamente para a gente conseguir fazer esse diálogo com os estudantes, chegar em mais universidades, a gente tem muitas universidades no nosso estado, são 11 federais, duas estaduais são muito amplas, regionalizadas, e que a gente consiga, através disso, ampliar o nosso diálogo, ampliar a nossa capacidade de organização, de mobilização para conseguir resistir a todos esses retrocessos que estão sendo impostos. O que está sendo colocado, eles querem tirar o estudante pobre da universidade, eles querem tirar o povo da universidade, a gente precisa de estar organizados coletivamente para conseguir estar, para fazer com que mais de nós consiga acessar o ensino superior de qualidade para a gente conseguir fazer as mudanças que a gente precisa. E, nesse sentido, também, para a gente conseguir barrar esses retrocessos, a gente também precisa de construir um amplo processo de unidade, tanto da comunidade universitária com os trabalhadores do quadro técnico, do quadro pedagógico, como que a gente consegue atuar em conjunto para fazer a resistência junto com o estudante, o professor, o trabalhador, essa palavra de ordem que a gente tanto grita nas ruas, como que a gente consegue construir essa unidade para fazer a defesa da universidade e conseguir dialogar com o todo da sociedade a respeito disso. Então, acho que é um pouco disso que a gente queria trazer dessa centralidade do governo e atacar a educação para fazer com que a gente tenha um povo que seja emburrecido, que não luta pelos seus direitos e como que a gente consegue organizar a resistência para defender a educação que a gente quer e que a gente precisa. Obrigada. Obrigada, Paulinha. Nós vamos ouvir agora a Cláudia Couto, chefe de gabinete da FAPEMIG, que está aqui conosco. Agradecemos muito. Se você achar que fica melhor para você... A minha presença aqui hoje é só para poder registrar o apoio da FAPEMIG junto às universidades, devido às questões das dificuldades que estamos enfrentando. e para falar que acho que a gente tem que continuar juntos para alcançar o objetivo. Falar do pesar da FAPEMIG, da questão do corte das bolsas, de iniciação científica, mas a gente sabe que não é a FAPEMIG, mas sim uma circunstância que a gente está vivendo agora dentro do governo devido à falta de recurso. Então, é só para registrar o apoio da FAPEMIG na causa, que estamos juntos e o que precisar a gente está à disposição. Obrigada. Obrigada. E, no caso da FAPEMIG, Cláudia, eu já assumi um compromisso com os pesquisadores. Nós vamos apresentar um requerimento aqui na Comissão de Educação para que o governo do Estado faça a execução do orçamento que está empenhando. Porque, quando o governo começa a empenhar recursos, cria uma falsa ideia de que o dinheiro chegou na ponta e não está chegando. O empenho não quer dizer que o pagamento será feito. Aí, o governo vem aqui, diz que está tudo bem, que já liberou, porque está empenhando. Aí, a gente fica com uma falsa sensação de que o problema está resolvido. Empenhar é diferente de executar. A gente vai aprendendo na marra, na prática, as questões do orçamento. Então, não está executando e, se não executar, a Bolsa não é paga. Não adianta empenhar o pagamento da Bolsa. O empenho não significa que ela vai receber a Bolsa pela pesquisa desenvolvida. Nós estamos falando de Bolsas, no caso, do ensino superior de R$ 400,00, graduação, e do ensino médio de R$ 150,00. Então, quem está nos acompanhando, só a gente mesmo, faz uma audiência pública numa segunda-feira de manhã, Betão, mas possibilita que as pessoas, desde o início da semana, já acompanhem as pautas da educação. A iniciação científica no ensino médio, a Bolsa de iniciação científica, é no valor de R$ 150,00. Aí, às vezes, a gente depois escuta alguns discursos, bandido bom e bandido morto, alguns discursos de repressão ou do aumento da força repressiva. Essa criança, esse adolescente, nós temos que perguntar que condições o Estado deu de estudos de acesso de permanência e possibilidades. Enquanto nós não fizermos isso, um professor fez esse debate numa última audiência pública que nós tivemos sobre o Futurice. O debate do mérito não pode ser pelo poder econômico. Se nós não oportunizarmos só quem tem poder econômico, terá o mérito de ter acesso a alguma coisa. as bolsas são fundamentais. Elas dão garantia de perspectiva de futuro. Como que um país forma seus cientistas? Como que um país forma seus cientistas? Como que um país produz conhecimento? Eu lia, esse final de semana, como a Petrobras vai importar sondas ao custo de milhões de dólares, porque nós, neste governo federal, nós, enquanto país, o governo federal fez uma opção de não produzir a sonda aqui no Brasil, o que geraria produção de conhecimento, o que geraria empregos, o que fortaleceria a engenharia no nosso país, mas nós estamos fortalecendo tudo isso do país de quem nós vamos importar. Então, o país que nos vende está ótimo, enquanto nós estamos aqui batendo continência para a bandeira dos Estados Unidos, porque é esse o momento em que nós nos encontramos. Nós não, mas quem representa o país, que é o presidente da República, bate continência para assessor do presidente dos Estados Unidos para a bandeira norte-americana. É grave, é grave, é grave, porque o que nós estamos vivendo hoje tem consequências para a próxima geração. Nós estamos conversando hoje sobre a Universidade Federal de Uberlândia, tem consequências para a próxima geração, gente, não é só para os meninos que estão aqui e que hoje estudam, não, tem consequências para a próxima geração, na ausência de produção de conhecimento, na ausência da pesquisa. Às vezes, nós vemos aí surtos, epidemias, que nós, nossa, como isso está acontecendo? O Estado falhou em algum lugar. Geralmente, ele falha na pesquisa, na produção de conhecimento e no fortalecimento dos serviços públicos. Então, essa discussão da universidade, ela é importante para todos nós. E para a região do Triângulo Mineiro, que é onde a universidade se localiza, ainda mais importante, que a universidade traz pesquisa, desenvolvimento, diversificação da matriz econômica, possibilidades de ampliação do desenvolvimento econômico regional, que é um debate que Minas Gerais não faz, faz pouco, depende de poucos, a produção, nossa economia, depende de poucas possibilidades, porque nós não temos um investimento de longo prazo. Era, para agora, nós estarmos investindo ainda mais na FAPMIG, para que nós pudéssemos construir uma diversificação da matriz econômica e não interrompêssemos esse ciclo de minério-dependência desse modelo de mineração que assassinou 272 pessoas em Brumadinho. E nós fazemos isso pela pesquisa. Nós fazemos isso em pesquisas de longo prazo. Quando há uma interrupção, a consequência é de longo prazo. Ouvidos nossos convidados, eu queria pedir à consultoria que verificasse aqueles que querem se inscrever para fazer uso da palavra, e, na sequência, nós daremos aqui encaminhamentos e o encerramento da nossa audiência pública. Lembrando que, hoje, no período da tarde, já deixo o convite, às 14 horas, nós faremos o lançamento da Frente Parlamentar em defesa da agricultura familiar. Em defesa da agricultura familiar, porque é a agricultura familiar que coloca comida na nossa mesa, não é o agronegócio. O agronegócio exporta, o agronegócio é a favor do veneno na nossa mesa, mas quem produz o que a gente come é a agricultura familiar. Então, a gente tem que fortalecer a agricultura familiar. Essa frente é a iniciativa de vários parlamentares estaduais aqui dessa casa, que será, às 14 horas, este debate, que é um debate de extrema importância. E, na próxima quarta-feira, que é a reunião ordinária da nossa Comissão de Educação, além das discussões e debates pertinentes à reunião ordinária, nós prestaremos uma homenagem à escola de saúde pública pelos seus, se eu não me engano, 73 anos de fundação, de trabalho, de produção de conhecimento. Escola de saúde pública que quase foi extinta este ano numa reforma administrativa trazida pelo governo Zema, mas que nós pudemos, aqui na Assembleia, com muitos deputados, fazendo o debate, propiciar a sua manutenção com autonomia enquanto escola, que era necessária. Estamos lutando pela FAPMIG, enquanto as inscrições chegam aqui para mim, vou contando do trabalho parlamentar, na semana passada, por iniciativa do presidente Agostinho Patrus, nós fizemos um encontro com vários setores da educação, onde nós estabelecemos uma agenda prioritária daquilo que é importante nas questões da educação. Então, faremos, neste semestre, o monitoramento e avaliação do plano estadual de educação. O professor lembrou bem, a educação fica parecendo que cada governo tem o direito de começar do zero. Não tem. Nós temos uma legislação muito robusta, tem o Plano Nacional de Educação e nós temos um plano estadual de educação. Então, o governo não pode chegar e dizer o que quer fazer. Ele tem uma lei, tem metas e diretrizes que devem ser cumpridas. Então, nós faremos esse monitoramento agora no segundo semestre, também como encaminhamento desta reunião, o fortalecimento de uma proposta de emenda à Constituição que fortalece a FAPMIG, que é a PEC 26, que já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, agora vai para a Comissão Especial e, na sequência, vai para o plenário. A discussão sobre essa superlotação de salas de aula que tem acontecido na educação básica, também nós já estamos com um projeto de lei aqui na casa para impedir a continuidade dessa superlotação. e a discussão do financiamento da educação. Tem a ver um pouco com tudo que nós estamos debatendo aqui, que aqui em Minas nós já diagnosticamos um subfinanciamento. O governo não investe o mínimo constitucional e, quando ele não investe, muita coisa fica sem o devido investimento. Então, essa é um pouco da agenda que nós temos construído aqui no âmbito da Assembleia Legislativa. Nós vamos ouvir o Arthur, que é da Universidade Federal de Uberlândia. ele é estudante e coordenador do Diretório Central dos Estudantes. Depois, o Arthur Arraíça, que é da Diretoria Plena da União Estadual dos Estudantes, da Universidade Estadual e do DCE da Universidade. Nós vamos pedir intervenções de entre três e cinco minutos para que todos os inscritos possam falar. Está bem? Então, com você, Arthur. Bom dia. Quero cumprimentar, deputado, todos os estudantes, todos os presentes. E o quadro que a gente se encontra na universidade, ele é lamentável. Ao mesmo tempo que a gente observa um discurso adotado pelo governo de que o Plano Nacional de Assistência Estudantil está mantido, ele estrangula o orçamento da universidade e passa um discurso que os estudantes não estão sendo afetados, que o RU está garantido, que o investimento em moradia, em creche, está garantido nas universidades, mas a gente sabe que o PNAIS não é suficiente para Assistência Estudantil na universidade e que a universidade utiliza do seu orçamento geral, que a gente sabe que a UFU utiliza disso para manter Assistência Estudantil na nossa universidade. Então, a gente observa com muita preocupação esse corte nas universidades e a implementação do programa Futurice. A nossa universidade, o Conselho Universitário rejeitou esse programa e o DCE, ele está ativamente lutando, se mobilizando e a gente pede aos alunos aqui, secundaristas, aos alunos da Universidade Federal de Berlândia também, como os outros alunos de outras universidades federais, que estejam conosco, com o Sintete, com a Adolfo, para a gente se manifestar contra esse governo, contra esses cortes, em favor da Assistência Estudantil nas universidades. E a gente falando sobre a FAPMIG, o Comitê de Iniciação Científica da UFA acaba de publicar o corte de 860 bolsas da FAPMIG em Perseidica e Universidade Federal de Berlândia de 2019, 2. E de 2019, 1, já tinha sido suspendido. A perceria de 2019, 2, acaba de ser suspendida. Então, são 860 alunos do ensino superior e do ensino médio que não vai receber uma bolsa de iniciação científica, ou seja, R$ 400 para um aluno fazer pesquisa do ensino superior e R$ 100 para um aluno de ensino médio que a gente vê que as nossas escolas estaduais são precarizadas. E esse aluno que tem contato com o ensino superior desde o ensino médio faz uma grande diferença para a carreira estudantil desse aluno. Entrar em contato com a Universidade Federal durante o ensino médio eu acho que é uma oportunidade muito grande devido à nossa precarização da educação básica. Então, eu vejo com grande preocupação o que está acontecendo no nosso país. Muito obrigado. Muito obrigada, Arthur. Nós vamos ouvir agora a Raíssa, que é da Diretoria Plena da União Estadual dos Estudantes lá e do DCE da Universidade Federal de Uberlândia. Bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer pela oportunidade desse espaço para essa pauta tão necessária no momento que a gente vive hoje nas universidades federais e nos institutos federais também, na educação de modo geral. E eu queria ressaltar inicialmente o que a gente bate muito na tecla que é a função social da universidade, que, como já foi dito, ela não serve apenas a quem estuda, a quem está lá dentro diretamente, mas a sociedade como um todo. E lá em Uberlândia e nas outras cidades que possuem campo da UFU também, a gente percebe muito isso, da dependência que existe em relação ao hospital universitário, aos outros serviços que a universidade oferece e temos muitos exemplos disso. Então, por isso que eu queria ressaltar também a importância da institucionalidade nesse debate, porque a gente está fazendo várias mobilizações na sociedade civil do tsunami da educação, as amostras científicas, só que tudo isso não serve só para a expressão de desejos, e sim para que eles sejam concretizados. E, nisso, a atuação parlamentar é fundamental, para que eles possam ser realmente formalizados e possam se concretizar, que não sejam só uma ideia. Então, quero ressaltar a importância disso, de pautar esse debate institucionalmente nos parlamentares, tanto os deputados que estão aqui hoje, quanto também os assessores de deputados que são da região do Triângulo Mineiro, que pautem isso. A gente pretende até fazer uma audiência pública no âmbito municipal de Uberlândia, que nós já fizemos na UFO, e também agora estadualmente, nós queremos fazer em Uberlândia, talvez em Monte Carmelo, em Itutaba, em Pato de Minas, porque é muito importante ter essa união entre os dois lados, tanto quem está diretamente na universidade, os estudantes e a administração superior, os técnicos, os professores, quanto também as frentes parlamentares. e nisso não é exatamente requerimento, tem mais uma dúvida, que eu vi que tem a frente parlamentar pela valorização das universidades federais, na Câmara dos Deputados. E eu queria saber se estadualmente existe alguma frente em relação a esse tema, é realmente uma dúvida que eu tenho, e quais seriam as primeiras atuações desse plano estadual de pesquisa, ciência e tecnologia, e como ele atuaria em relação aos cortes e quais as possibilidades de participação de sociedade civil nas diretrizes dele. E eu tenho uma dúvida também nas possibilidades de atuação parlamentar estadualmente em relação ao PNAES, que é um outro aspecto que também nos preocupa muito, como o Arthur disse, que atualmente é um pouco esquecido diante desse caos que a gente está vivendo, mas que também é uma questão fundamental para a permanência estudantil na universidade. Obrigada. Obrigada. Nós vamos ouvir o Gabriel, que é da formação política do DCE, da Universidade Federal de Uberlândia. Raíssa, no caso do Fórum Técnico, o Fórum Técnico é construído por parlamentares e será articulado pela Comissão de Educação, convidando a sociedade civil através das suas entidades a estarem conosco. Então, com certeza, o movimento estudantil estará na construção do Fórum Técnico. Então, a gente comece esse processo agora de construção interna. A proposta é que nós realizemos seis a sete encontros regionais exatamente para este processo de construção e culmine, culmine, desculpa, com um encontro estadual que será no primeiro semestre do ano que vem, onde, então, a gente apresenta a proposta do plano estadual de ensino, pesquisa e tecnologia. Minas não tem um plano. Então, toda essa articulação, quando a Comissão de Educação começou, nessa legislatura, a debater as pautas que se relacionam à pesquisa, à educação superior, nós vimos essa lacuna trazida pela SBPC, pela própria FAPMIG, pela Fiocruz, que era necessário. Como é que Minas não tem um plano estadual? Porque é exatamente dentro do que o professor Dyson falou. Você precisa ter uma diretriz. Não pode, todo ano ou a cada quatro anos, começar do zero como se um governo tivesse a discricionariedade de fazer o que quiser. Eleições não são um cheque em branco. Os governos não têm o direito de fazer o que quiserem como se nada antes dele tivesse sido feito. Mas nós temos essa lacuna. No caso da educação, nós temos um plano estadual de educação já vigente, com metas, diretrizes, com prazos, mas que se relacionia especificamente com pesquisa, ciência e tecnologia, nós não temos. Então, por isso, a iniciativa e o Fórum Técnico é um instrumento parlamentar que melhor dá condições à participação à sociedade, porque ela ajuda na construção desse fórum. Então, são essas as questões que ainda estão em diretrizes preliminares que nós vamos começar essa construção agora, em setembro. E as demais questões, nós precisamos construir. Nós temos, no âmbito da educação, a frente parlamentar, em defesa da ciência, pesquisa e tecnologia. Não nos impede de criar uma outra frente, mas, talvez, se nós pudéssemos agregar mais valor e pautas a uma frente já criada, pode otimizar um processo que nós tenhamos mais robustez para fazer esse debate. mas, todos são processos para que nós possamos construir coletivamente. Então, é o Gabriel e, depois, o Gabriel, Marcela. Bom dia a todos. Eu gostaria de começar a minha fala parabenizando os deputados e todos os envolvidos que permitiram que nós tivéssemos aqui hoje esse espaço para que nós possamos debater sobre esses assuntos que têm ocorrido na nossa universidade. Eu sinto e imagino que todos os estudantes que estão aqui comigo também sintam o mesmo, que nós vamos sair daqui com o sentimento de que nós fomos ouvidos, de que nós, de alguma forma, estamos conseguindo ser representados, de um certo modo, diante dos inúmeros ataques que a Universidade Federal de Uberlândia, em específico, tem sofrido recentemente. Eu gostaria de começar pontuando primeiro a fala da colega da OEE, a Paulinha, Paulinha, isso, eu me senti muito representado com o que você disse porque você tocou num ponto que ninguém tinha comentado exatamente antes, porque, quando se fala em privatizações, para quem é mais leigo no assunto, não consegue, às vezes, fazer a ponte de que isso está diretamente ligado com o processo de elitização das universidades, que, hoje, se hoje já é difícil para a camada mais frágil da população atingir o ensino superior, com o processo de privatização, com o processo de elitização da universidade, o que vai acontecer é que as chances, as poucas chances que nós já temos de ingressar no ensino superior vão abaixar ainda mais, vão ser quase zero. Então, para quem e quem é a camada mais frágil? Se você é pobre, vai ser ainda mais difícil. Se você é pobre e é negro, vai ser mais difícil ainda. Se você é pobre, negro e LGBT, pobre, negra e LGBT, vai ser ainda mais difícil ingressar no ensino superior caso a gente passe por esse processo de privatização, caso a gente tenha o Futurice sendo aprovado. e isso é basicamente tornar a universidade, o espaço da universidade, um lugar elitizado, apenas para quem tem condição de se manter lá, deixando a população pobre, a população mais frágil, fora desse espaço de aprendizagem, desse espaço de pesquisa e de produção de ciência para o nosso país. A ciência é aquilo que é mais essencial para o desenvolvimento da nossa nação e o que a gente tem visto é justamente um governo que, ao contrário do que muitos pensam, ou ao contrário de toda essa cortina de fumaça que eles colocam, é um governo muito inteligente. Inteligente no sentido de que eles cortam a verba discricionária da universidade e é corte, a gente tem que ressaltar que é sim um corte, é diferente do que aconteceu nos governos anteriores, o dinheiro que você tinha lá no site quando a administração da universidade vai olhar, você tinha um valor X disponível, tinha um valor X mas tanto estava bloqueado, hoje não, o valor simplesmente sumiu. Então, é sim de fato um corte e isso precisa ser dito, isso precisa ser levado para as pessoas que, de alguma forma, ainda não entendem esse processo e aí você tem um governo que utiliza dessas artimanhas para falar não, a gente está cortando aqui porque não temos dinheiro e tals, mas não estamos atingindo a permanência estudantil dos estudantes, o que não é verdade, porque quando a universidade tem que chegar ao ponto, como colocou o Darisol, de cortar do intercamp, cortar do quadro de estagiários, cortar das bolsas de iniciação científica, você prejudica de fato a permanência dos estudantes na universidade. E aí, eu queria colocar uma questão aqui para a colega da secretária da UE, a Paulinha, Paulinha, certo? Certo. Isso. Uma dúvida, na verdade, um apontamento seguido de uma dúvida e depois, se possível, eu não sei se eu poderia, mas se possível, um requerimento, no sentido de que, e aí já não sou eu, Gabriel Alves, falando, isso é o que eu ouço dos estudantes na maior parte do tempo em que eu estou lido e debatendo, discutindo política na universidade, que é a questão das manifestações que têm sido feitas ultimamente. A impressão que eu tenho e que é... A impressão que eu tenho que vem justamente dessas pessoas com quem eu tenho conversado frequentemente é que os atos têm, de certo modo, se esvaziado em números, no sentido de que cada vez menos cidades aderem, cada vez menos estudantes estão nas ruas. E eu tenho essa impressão não só localmente, na minha cidade de Uberlândia, em questão de número de pessoas que estão nas ruas, mas também nacionalmente, quando você vai olhar os jornais ao longo da semana e você vê cada vez menos cidades aderindo e tal. E eu sinto que a gente sente que esses esvaziamentos se decorrem, às vezes, de uma falta de tempo que a gente tem para conseguir mobilizar e articular isso na universidade, e não só na universidade, mas também nas escolas estaduais. Porque, como muito bem colocou a deputada na sua fala anterior, os estudantes, o que acontece é o seguinte, você tem um ato que é marcado para daqui a duas semanas, um mês, e os estudantes têm a sua graduação, às vezes muitos trabalham, pelo menos é a realidade da Universidade Federal de Uberlândia, e a gente, às vezes, não tem perna, não tem tempo hábil para conseguir fazer essa ponte, mobilizar a galera. E o que a deputada tinha colocado é que esses projetos que estão sendo colocados hoje pelo governo, eles vão afetar as próximas gerações. então nós precisamos mobilizar a base nas escolas de ensino médio, nas escolas estaduais, se possível, nas escolas municipais também. E eu sinto que, às vezes, fica muito sufocante um mês, duas semanas, para a gente conseguir mobilizar. Talvez, e aí é o que eu queria, se possível, ter como requerimento, é a possibilidade de a gente ter as datas marcadas com mais antecedência, de modo que a gente consiga se articular melhor para trazer mais pessoas para as ruas. Porque a gente sabe que quanto mais pessoas nas ruas, mais força o movimento ganha, mais capital político a gente vai ter para conseguir derrubar isso que o governo vem colocando, os ataques que o governo tem feito às universidades. E aí eu imagino, também não sou tão leigo assim, mas imagino que vocês devem já ter pensado nisso ou debatido isso internamente com os membros da gestão da UNE, e provavelmente devem ter algum posicionamento e eu gostaria de saber qual é esse posicionamento, o que vocês pensam sobre essa questão. Então, é isso. Muito obrigado. Obrigada. Nós vamos ouvir agora a Marcela, mas antes, me permitam fazer a leitura da mensagem do deputado Elismar Prado, nos dando bom dia. Pediu que nós justificássemos a ausência dele, dizendo, inclusive, que podemos contar com todo o apoio dele em todas as demandas que nós estamos discutindo aqui. hoje ele está em Tuiutaba, no aniversário da cidade, e já havia confirmado a presença dele lá anteriormente na cidade, nos desejando bons trabalhos. Eu já havia anunciado a presença da assessoria dele, deputado Elismar Prado, que faz parte do bloco Democracia e Luta, do qual nós também fazemos parte, trazendo aqui o apoio às discussões que nós estamos fazendo. nós vamos ouvir a Marcela e, na sequência, Ana Luíza. Só antes de eu começar a minha fala, a minha fala é uma fala continuada pela Carol. A nossa fala é uma fala continuada pela Carol. Tem os dois nomes na inscrição. Sou eu e ela vai terminar a frase. Então, nós fazemos o seguinte, ela encaminha a inscrição para nós, nós fazemos o registro e passamos a palavra dela após a sua fala. não precisa compartilhar, porque a ideia é que todo mundo aqui fale, dentro do tempo que nós dispomos, mas a escuta, me permita, já que eu já te interrompi, Ana Luíza, mas, assim, nós temos buscado fazer desses espaços de audiência pública um espaço de escuta das pessoas, porque, tirando esse momento, aqui quem fala é o deputado, no plenário, nas reuniões ordinárias da comissão. Então, a audiência precisa mesmo ser dentro do tempo regimental que nós dispomos, mas precisa ser esse espaço de escuta mesmo. Dizia o secretário regional da SBPC, Luciano, professor Luciano, em uma outra audiência, que isso é fundamental. Você trouxe isso também. Trazer isso para a institucionalidade é uma ocupação política da nossa pauta também. Então, a ideia é que nós possamos ouvir todo mundo. e é importante porque fica o registro. A audiência, por si só, produz documento. Isso aqui, como atividade institucional, produz documento, produz encaminhamento, as discussões ficam disponíveis para que as pessoas possam acompanhar. Então, faz a sua inscrição, Carol, para que nós também possamos ouvi-la, que também é para a gente muito importante. Certo. Posso começar? Só contextualizando, falando que há muito tempo o movimento estudantil vem conseguindo diversas vitórias em suas pautas, principalmente na UFO. Pontualmente na UFO, na verdade. Uma das vitórias foi, como já dito, o Intercamp, que é um ônibus gratuito que os estudantes conseguem se locomover entre os campos que eles têm aula. e também o movimento Fica Pbid, que é um programa de formação inicial para docentes, onde a universidade como um todo, juntamente com alunos e professores e a unidade acadêmica, se juntaram contra o fim do programa e, depois de muita luta e resistência, a gente conseguiu fazer com que o programa continue. E eu sou pibidiana através dessa luta. Depois do golpe de 2016, depois do golpe de Estado de 2016, os dados oficiais da UFO de 2017 já alarmaram o começo do projeto de privatização das universidades públicas pelo congelamento de gastos direcionados às universidades. Agora, no cenário atual, o reitor estimou, como as pessoas da mesa, o pró-reitor já falou, que, para 2020, a dívida seja de 30 a 40 milhões de reais, ocasionada pelo contingenciamento de recursos do governo Bolsonaro, que esse condingenciamento se somatiza em 42 milhões de reais, nos deixando com aproximadamente apenas 9 milhões de reais para terminar este ano. E o reitor já deixou claro que isso vai acontecer se a gente conseguir terminar o ano. O futuro, se ele fere o estatuto da própria UFO, como, por exemplo, no comecinho do estatuto, diz que a universidade goza de autonomia didática, científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, nos termos de lei, e também em defesa do ensino gratuito e pluralismo de ideias de concepções pedagógicas, que o futuro, a gente já sabe que vai contra, porque ele é apenas mais um passo para mais uma ação nessa guerra ideológica, então, com certeza, não teria um pluralismo de ideias. Os estudantes, em sua maioria, eles dependem das bolsas de pesquisa para poderem desenvolver seus projetos e para o autossustento também, como já foi dito. Em um cenário em que a assistente estudantil está precarizada, com os repasses de verbas sendo próximas do ano passado, que deveria ter sido aumentado e não foi, as bolsas de pesquisa financiadas pelos órgãos como o FAP-MIG, CAPES e CNPQ foram ou serão suspensas até o final desse ano. A implementação também do programa Bolsa de Graduação, por exemplo, que teria início esse mês e o pagamento de bolsas para a iniciação científica também foi cortado, não foi apenas congelado, porque a gente sabe que talvez não seja temporariamente. Então, vamos ouvir agora a Caroline Martins, que é coordenadora do Centro Acadêmico de Ciências Sociais da Universidade Federal de Uberlândia. Olá, tudo bem? Eu queria agradecer ao espaço. Eu admiro muito o deputado. Fiz muita campanha. Eu queria ressaltar só que as pessoas estavam dizendo até agora que é sobre a classe social e a universidade. Eu sou bolsista, sou de uma cidade próxima à Uberlândia, não sou de Uberlândia, eu morava em Araguari até conseguir assistência estudantil, então, dependia do ônibus intermunicipal para poder fazer a viagem. E, como sou de classe baixa, também não tinha condições financeiras de poder financiar o ônibus, assim como não tinha condições financeiras de financiar o aluguel do apartamento que eu moro hoje. Então, eu queria trazer a discussão de como, depois de um projeto de expansão tão grande da universidade, de uma inclusão da classe mais baixa dentro de todas as universidades federais do Brasil hoje, como que isso agora pode parecer perigoso do futuro, porque eu mesma não sei o que vai acontecer ano que vem comigo, assim como as pessoas da minha classe. Então, eu não sei se ano que vem o meu irmão vai ter que pagar para entrar na universidade, se eu vou ter condições de terminar a graduação, porque, para mim, sempre foi um sonho, minha família sempre me incentivou muito a estar dentro da universidade, a ter uma formação, a ter um projeto de futuro. E, agora, eu acho que eu fico dependente, assim, com todo mundo, da política que está tentando destruir, precarizar a universidade pública. Inclusive, eu estou fazendo um projeto de monografia sobre trabalho docente, e aí eu conversei com a minha orientadora, e ela falou, e aí, como estão os planos para o mestrado? E aí eu até conversei com ela, foi na época que o Bolsonaro tinha falado sobre o corte das bolsas de pós-graduação, e aí eu falei para ela que eu ia tentar o edital para ser agente zoonose na prefeitura, que foi lançado o edital da prefeitura de Berlândia. Não desmerecendo a profissão de agente zoonose, mas a grande questão é por que eu, no oitavo período de ciências sociais, vou ter que, no ano que vem, fazer um concurso para ser agente zoonose ou vigilante patrimonial, que é o que tem disponível para a gente hoje. As bolsas que a gente tem para sustento, de pesquisa, vão acabar em dezembro, em setembro, algumas já foram cortadas. Então, a condição da classe mais baixa dentro da universidade é quase insustentável, porque eu não sei, o PNAES, o Projeto Nacional de Assistência Estudantil, não é uma lei, então eu fico dependente, fico à mercê, assim como várias pessoas da universidade, aquelas que conseguem ainda, porque a gente está com uma verba de congelamento tão grande que muitas pessoas que estão dependendo da assistência estudante hoje também não têm a mínima condição de fazer alguma coisa, de pedir, então a gente está procurando trabalhos, a gente está indo em shoppings, call center, trabalhando de Uber, de bicicleta, vários meus amigos, essa é uma realidade do estudante da universidade de hoje. Sem condições mínimas de você ter, como falam, uma dedicação à universidade, uma dedicação aos estudos, porque você dispende metade da sua vida num trabalho precário, porque a universidade não te dá condições, por falta de recurso, por falta de assistência, e, além disso, eu queria trazer também a questão do, falando já sobre trabalho, da questão dos trabalhadores terceirizados da UFO. Esses dias eu passei no meu bloco e eu vi uma reunião de mulheres, que são as moças da limpeza, as funcionárias que trabalham lá no setor de limpeza, elas estavam reunidas, eram umas 15 moças que estavam conversando sobre quais eram as perspectivas, porque elas já tinham ouvido falar dos cortes, já tinham sido cortados alguns funcionários e elas não sabiam o que fariam, e elas estavam, meu Deus do céu, será que amanhã seremos nós? Será que o que vai acontecer? E ninguém está dando nenhuma resposta. Então, sempre fica muito difícil, porque aí a gente tem o estágio agora sendo cortado, não tem para onde eu ir, eu não sei o que eu posso fazer o ano que vem. Eu queria muito que a gente discutisse sobre o que a gente pode fazer em relação à classe mais baixa dentro da universidade. e também, acho que não foi falado ainda, no começo do ano passado, acho que se não estou enganada, no Conselho Universitário, a gente alterou a gestão do hospital das clínicas, porque a gente esperava que, numa fase crítica de corte da universidade, que a gente conseguiria manter ele. O hospital, ele atende a comunidade, ele forma profissionais, tem questões de estágio, residências, da galera que faz medicina, enfermagem, gera emprego, movimenta a região e é um centro de referência à saúde na região. Mas o cenário agora deixa a gente preocupado, porque a gente tem risco de interrupção da atividade do ano que vem também no hospital das clínicas. E, assim, eles vão nos precarizar até que não haja outra alternativa, além de entregar toda a produção da ciência nas mãos das empresas privadas. E o governo do Bolsonaro não tem projeto de povo. É um projeto liberal que financia os banqueiros, que vai privilegiar uma parte muito pequena desse país. E, citando o Darcy, a crise da educação do Brasil não é uma crise, é um projeto, é um projeto que não é o projeto que a gente construiu todo o discurso da ciência da universidade até aqui e agora. Então, repetindo, o meu sonho sempre foi estudar e eu não sei o que vai ser para mim e para a minha classe ano que vem, ou até mesmo esse ano, porque eu não sei se a gente vai conseguir terminar as atividades desse ano. Então, o que a gente pode fazer para garantir o que os pobres estudem hoje nesse país? O que a gente pode fazer para garantir que hoje o pobre esteja produzindo ciência? Só isso. Obrigada. Obrigada. Nós vamos ouvir agora o Michael Douglas, que é o levante popular da juventude. E, antes, registrar a presença da Ana Luíza, da assessoria da deputada federal Margarida Salomão. Cadê a Ana Luíza? Obrigada, Ana, pela presença. Está escrito. Mas já registro, agradeço a presença. Carol, nós já aprovamos aqui na comissão posicionamentos contra o contingenciamento. Nós já fizemos, tão logo ele foi anunciado, nós realizamos na comissão de educação uma audiência pública e votamos já requerimentos para o imediato descontingenciamento. Essa palavra estranha, porque, na verdade, é corte, está tirando dinheiro da universidade. Acho que eles inventaram uma palavra grande para ficar parecendo uma coisa complexa. Não, cortou dinheiro da universidade, isso compromete o futuro da universidade. Nós já aprovamos posicionamentos aqui, tão logo isso foi feito. Eu dizia ao deputado Betão que, nesse final de semana, nós reunimos os presidentes e vice-presidentes das comissões de educação das assembleias legislativas do país. Foi o segundo encontro nacional, aconteceu no Mato Grosso, em Cuiabá. Eu tive a oportunidade de representar Minas Gerais nesse encontro. E, nesse encontro, saiu uma carta. A gente colocou o nome Carta de Cuiabá. E, nessa carta, esse posicionamento para o imediato descontingenciamento, o retorno do orçamento que garanta a autonomia universitária, bem como o orçamento de acordo com o projeto de cada universidade, seja mantido. Então, a gente vai se posicionando e explicando à população o que está acontecendo. Esse debate, quando vai pela TV Assembleia, nós chegamos a mais de 150 municípios, ou quase 150 municípios, ao mesmo tempo. Então, tem mais gente escutando aquilo que a gente está denunciando e a gente está debatendo aqui. Nós vamos ouvir o Michael, na sequência, a Denise e, depois, a Ana Luísa. Bom dia a todos e a todas presentes. Em nome da deputada Saudói Beatriz Serqueira, eu queria cumprimentar todos. E eu queria trazer alguns elementos que, infelizmente, o que acontece com a UFO hoje não acontece só com a UFO, acontece com todas as universidades federais espalhadas pelo Brasil e os de estudos federais também. E mostra que, novamente, como já foi relatado aqui, que esse é um projeto do governo Bolsonaro e é importante a gente frisar que é um projeto. É aquela desculpa, falta de dinheiro, é falta, sei lá do quê, ele não cola mais. Inclusive, para aprovar a reforma da Previdência, não teve falta de dinheiro. Não sei quantos milhões de reais foram liberados emenda para cada deputado que votou a favor. Inclusive, ele chegou a falar, em uma das suas falas, que ou a reforma da Previdência ou orçamento para as universidades e institutos federais e que só teria orçamento se a reforma fosse aprovada. Ou seja, uma chantagem tentando obrigar o estudante. Ou o estudante estuda ou ele tem o direito de se aposentar no futuro. E a gente não quer escolher. A gente quer estudar e a gente quer aposentar e a gente vai lutar para isso. E eu queria trazer aqui também um pouquinho a questão dos estudos federais, que às vezes fogem um pouco desse debate, mas que sofrem muito também com os cortes que começaram lá em 2015, 2016. Eu sou ex-estudante do IFTM, do campo de Paracatu, e, quando esses cortes começam, se torna cada vez mais difícil a vida enquanto estudante. Porque, a cada ano que passa, se tem menos gordura para cortar. A cada ano que passa, o que é cortado é sempre o mais necessário. Então, se antes, ah, eu desligo o ar-condicionado durante a tarde para poder economizar energia, desligando o ar-condicionado, usando menos computadores, já não adianta mais, porque não tem mais onde economizar. E isso começa, cada vez mais, a atingir a capacidade das universidades, dos institutos federais de produzirem pesquisas. E os institutos são muito importantes, porque eles se capitalizaram para esse Brasil, se não me engano, foram mais de 400 campos abertos. Em muitos lugares, a única instituição de ensino superior gratuita, em muitos lugares, é a única chance de estudantes ter um ensino médio de qualidade, que é o nosso lema, educação pública gratuita de qualidade, ofertando ensino, pesquisa e extensão, porque isso deve estar junto e não pode se desassociar. E também é muito importante que esse debate que seja travado aqui hoje seja travado em todas as instâncias. Apesar dos orçamentos dos institutos federais e das universidades federais pertencerem à União, e ela ter esse controle de orçamento, as universidades e os institutos não pertencem à União, pertencem ao povo brasileiro, pertence à sociedade. Então, é importante que as câmaras municipais, que as assembleias legislativas e as câmaras dos deputados e dos senados tragam esse debate em defesa dos institutos e das universidades, porque é um patrimônio da sociedade e é um patrimônio que a gente não pode abrir mão. Não podemos deixar que esse projeto de educação que é capitaneado pelo governo Bolsonaro tire os filhos e filhas da classe trabalhadora das universidades federais. Não podemos deixar que ele gere desemprego nessa situação que nós estamos atualmente, porque, quando você condigencia o orçamento na universidade, você bota terceirizado na rua, você bota pessoas na rua, você gera desemprego também. E, só trazendo de novo, para finalizar a minha fala, que é importante a gente frisar que o orçamento de uma universidade, um orçamento público, não é um orçamento de uma casa, não é um orçamento doméstico. Por quê? Porque, quando você investe, você gera dinheiro. Quando você investe em uma universidade federal, você gera ensino, você gera pesquisa, você gera extensão. Esse investimento, é esse investimento que vai tirar o Brasil na crise. É esse investimento que gera obra de infraestrutura, é esse investimento que gera emprego, e a gente não pode deixar que esse discurso da falta de dinheiro acabe com as instituições de ensino superior e a rede federal de ensino médio, que foi tão duramente construída durante a nossa história. Então, é muito importante que essa defesa esteja em todos os lugares, nas câmaras municipais, nas assembleias relativas, na Câmara Federal e no Senado. E vamos continuar muito firme à luta, porque, como a Beatriz disse, a eleição não é um cheque em branco para esse novo governo, e se ele acha que vai ser um cheque em branco, nós não vamos deixar. Já foi o primeiro, já foi o segundo, já foi o terceiro discurso da educação, e, enquanto for necessário, nós estaremos na rua com o mote. É estudante junto com o trabalhador, reforçando que a universidade aos estudos federais é um patrimônio da sociedade, do povo brasileiro, e todo o povo e toda a sociedade deve defendê-lo. Obrigado, e desculpe por ter me estendido um pouco. Obrigada, Maicon. Nós vamos ouvir a Denise, e, na sequência, a Ana Luíza. Bom dia a todas, todos. Quero reafirmar o compromisso do Sindhute, que é o sindicato que representa os trabalhadores em educação da Rede Estadual de Minas Gerais, nessa luta em defesa das nossas universidades, em defesa da ciência, da pesquisa e da tecnologia. Uma coisa que a fala da deputada, e cumprimentar a Comissão de Educação, e elogiar a escuta, o processo de representatividade que tem estabelecido com todos os movimentos, isso é muito importante, e acho que nunca antes, na história dessa Comissão de Educação, houve um processo tão plural, tão comprometido, de escuta das nossas pautas, das nossas necessidades, e acho que é muito importante que a gente faça esse registro sempre. Ter professores e uma professora presidindo essa comissão é muito importante para nós. E aí, a Beatriz falou uma questão que é muito interessante, e a gente precisa abordar isso do nosso ponto de vista, bem rapidamente, o comprometimento para as próximas gerações de vocês e as próximas gerações de trabalhadores em educação que vão para a escola pública, porque o comprometimento que tem sido feito, o ataque frontal do governo federal e do governo do Estado de Minas Gerais à educação tem esse objetivo, o objetivo é exatamente esse, não é só tirar os pobres da escola pública, da Universidade Federal, o projeto final é acabar com a escola pública, no ensino fundamental e no ensino médio também. Nós não podemos achar que não é isso, porque é também. E o efeito é cascata, vai se... é uma onda, vai atingindo a todos e vai atingindo a todas as esferas da educação, da educação pública, no nível da educação fundamental, do ensino fundamental, da educação básica e da educação superior. Então, é muito importante que nós continuemos juntos nessa luta, nessa disputa, na denúncia do desmonte que está sendo promovido, não só aqui em Minas Gerais, mas no nosso país inteiro. Em outros estados também, o processo de desmonte acontece. Em outros estados, nós temos tido situações de, inclusive, suicídio de professores dentro da escola, diante do que nós temos enfrentado, diante do desmonte ocorrido. Então, é importante que nós estejamos juntos. E, para finalizar, não vamos deixar de dizer nunca que o governo de Minas Gerais não investe os 25% em educação. Isso precisa ser uma fala não só do Sindhúte, mas uma fala de todas as pessoas, de toda a classe, de toda a sociedade mineira. Minas Gerais investiu no primeiro semestre de 2019 17,45% em educação. É um número meio feio, vamos lá, cabalístico, na minha opinião. Dos 25%. E aí, a questão de empenhar sem executar precisa estar na nossa agenda também. Porque, da mesma forma, com as bolsas de pesquisa da FAPEMIG, o empenho não significa que o recurso vai chegar na ponta, no pesquisador. E o empenho não significa que os 25% em educação serão executados agora, no ano de 2019. Então, fica aqui o nosso compromisso de luta, o nosso compromisso de unidade dos estudantes, junto com os trabalhadores em educação da Rede Estadual de Minas Gerais, para que a gente defenda a escola pública, a educação básica e também o ensino superior no nosso país. Obrigada. Obrigada, Denise. Obrigada pela presença. Stingi Uti, que, na última quinta-feira, realizou uma assembleia estadual provando aí o seu calendário de mobilização. E tem, no próximo dia 20, uma paralisação articulada com os servidores públicos. Não é isso? Sim, uma paralisação articulada... Obrigada, deputada. articulada com os servidores públicos e estamos buscando uma articulação com os estudantes também. A nossa concentração será às nove da manhã na Praça Afonso Arinos, um dia estadual de paralisação em Minas Gerais, em defesa da nossa soberania e contra os cortes, contra o desmonte promovidos pelo governo federal e pelo representante do governo federal em Minas Gerais também. Obrigada. Que, no caso, é o governador Romeu Zema. Sim, ele mesmo. Irmão gêmeo, siamês. Ô, Betão, eu estava fora em atividade desse encontro das comissões de educação, mas recebi pela notícia que saiu no jornal do governador fazendo negociação para vender nosso patrimônio para os chineses. Eu imagino que, se os chineses pegam uma matéria dessa, se os norte-americanos... Enfim, gente, quem vende o seu patrimônio para outro país? Eu fiquei numa vergonha alheia de oferecer o nosso patrimônio para chinês comprar. Porque eles querem, claro. Quem ainda tiver o controle sobre a energia elétrica, e sobre a energia elétrica vai ter o controle sobre a água, petróleo, para sal, a nossa Petrobras. Quem tem este controle, e aí, no caso aqui de Minas, a CEMIG, quem tem este controle controlará muita coisa no próximo período, pergunta se os chineses abrem mão de alguma coisa deles para que outros países comprem e controlem. Não abrem, não. E aqui, o nosso governador desprestigia a nossa empresa pública, dizendo que é uma empresa que só dá problema para vender. Quer dizer, até quando você vai vender, você diz, olha, é um bom produto aqui, a gente está vivendo o contrário, gente. Olha, é um péssimo produto, leva, leva. Aqui nós estamos na liquidação, leva que é ruim, o serviço é ruim, o produto é ruim, leva, sai levando. É incrível, é uma agenda incrível que a gente tem enfrentado aqui no Estado. Mas, vamos lá. Nós vamos ouvir a Ana Luíza e, por fim, a Débora. Bom dia, Bia. Cumprimentando você, eu cumprimento a todo mundo da mesa também. Bom dia, Betão. Bom dia. E justifico aqui a ausência da deputada Margarida. Ela esteve aqui, Bia, contigo, na audiência segunda passada, também debatendo sobre o Futurice. Como reitora que foi, ela também tem se empenhado muito nesse debate por ter uma proximidade muito grande com o que significa isso. Viveu tempos difíceis quando era reitora, mas, nas palavras dela, nunca viveu um momento em que a guerra, a educação, havia sido declarada, que é o que a gente tem passado hoje. Bom, eu estou... Eu já vi várias audiências aqui, mas hoje eu estou particularmente muito em casa e... os dois sentimentos, muito em casa e muito triste. Eu sou estudante, me formei na UFO, eu fui do DCED lá, me lembro, Darizon, professor Darizon, da gente no Condir, debatendo. agora a gente tem uma dimensão disso, era a bonança do PNAES, porque tinha triplicado, vocês citaram aqui o transporte intercampo, isso era projeto da gestão que eu fiz parte, o Pedro Vladson, lá da geografia, inclusive, que nós não só propomos, propusemos o projeto do intercampo, como também fizemos um estudo para poder entregar e dizer que tinha condição, que ele era viável, fizemos um mapeamento dos estudantes para saber qual era o trecho, quais os horários, enfim. E nós tínhamos debate de ampliar a moradia estudantil, nós tínhamos debate de ampliar o RU, nós tínhamos debate de futuro Campos Glória com o querido professor Elson Pietro também, que tanto idealizou e se empenhou naquele projeto, e com um processo em curso de desmonte, que não é de hoje, que já desde o golpe quanto a presidente Dilma vem se estabelecendo e se estabelecendo e dando condições para ser feito hoje o que está sendo feito. Eu acredito que a gente tenha que fazer uma reflexão também sobre isso. A Bia comentou sobre vender os nossos patrimônios para os chineses. Eu acho que o combater a universidade tem tudo a ver com isso, porque tem a ver com não nos permitir que tenhamos a nossa própria tecnologia. O professor da Arizona, a engenharia elétrica, sabe quantos estudantes foram para fora e não foram só para aprender, não. Foram para levar conhecimento também e voltaram. E quantos deles são professores na UFO hoje, inclusive, e outras tantas universidades que nós temos. A gente seguia um caminho que tinha como norte a soberania do país e, de repente, se desestabiliza tudo isso, obviamente, com a intenção de desestruturar qualquer possibilidade de modificação das estruturas da sociedade. Eu, quando eu entrei na UFO, a universidade, eu fui da primeira turma do Reúne, inclusive, um projeto do tamanho do Brasil, porque, no Brasil, um país desse tamanho, o que é para poucos, não é bom. O que é para pouco não pode ser bom, no Brasil. Um país desse tamanho, com a pluralidade que a gente tem, o que é para poucas pessoas, não podia ser bom. A universidade era um espaço importante, mas ainda não era suficiente. E o Reúne veio com essa ousadia e eu entrei na universidade com 9 mil estudantes, quando eu saí da UFO, tinha 20 mil. Eu vi a universidade dobrar de tamanho e dobrar de tamanho com a qualidade que teve. Estou muito à vontade, inclusive, de falar isso, porque era a gestão, a senhora vice-reitora à época. Então, é lamentável, é lamentável que tenha se chegado a esse ponto, é lamentável que tenhamos um ministro que declare guerra à educação, um ministro do meio ambiente que declare guerra ao meio ambiente, mas, de outro lado, há muita força popular e há uma experiência de transformação iniciada que nos dá condições de saber o que é possível, porque isso é fundamental. Nós não saímos de um processo de educação estagnada, nós estávamos expulsando, eram os 10% do PIB, nós estávamos fazendo discussão de outro nível, não estava debatendo condicionamento, não era 10% do PIB, estava discutindo o fundo do pré-sal para a educação, porque isso é pilar de uma sociedade que quer ir adiante e, ao mesmo tempo, é fundamental desestruturar o SUS, desestruturar a educação, tratar todo o processo de violência como se fosse uma necessidade de segurança, exterminando, tudo isso também são pilares de um projeto que quer que o país, não há dúvidas sobre isso, esse projeto que está vigente com esse governo é um projeto para que o país siga adiante, que é um projeto para sucatear ao país e, para que aí, Bia, fique cada vez as estatais mais sucateadas e mais baratas, porque é melhor para vender. Bom, e, fazendo essa discussão e entrando um pouco também no que foi o debate da educação, que a Denise colocou aqui, eu não sei, sabe, Bia, mas talvez seja o caso também aí de a gente disputar o fundo da lei Candir. Por que as escolas de tempo integral estão sendo fechadas? Se o problema todo é recurso e nós temos feito um movimento articulado, suprapartidário, inclusive, de reivindicar esse recurso para o Estado e o mesmo está sendo feito via frente parlamentar na esfera federal, do qual a deputada Margarida também coordena, é uma das coordenadoras, estivemos juntos com o professor Walter, esteve na UFMG para uma reunião com os reitores, eu estava lá também, numa discussão amadurecida sobre isso, em como criar um corpo forte que dê conta de resistir, no âmbito da educação no Estado também acho que é a mesma coisa. O que nós conseguimos reivindicar dessa lei Candir? Porque se vai voltar recurso, tem que voltar a garantia de coisa que está sendo suspensa. Por que tem que cortar o ensino integral? E na hora que voltar nós vamos fazer o quê? Facilitar o ICMS para empresas? É só esse o objetivo? Ou nós temos um projeto de Estado também que pode ser colocado e ser pautado para que o governador, se é que há um projeto para que Minas siga adiante? Eu acredito que a educação tem que estar nesse norte, porque é diferente de ser um projeto que as empresas sozinhas sigam adiante. Eu acho que é possível que essas duas coisas caminhem e só as empresas, só o mercado financeiro, só o capital sozinho não vai dar conta e a educação sendo sacrificada é uma guerra que não é contra os outros, é contra nós mesmos. Quem está fazendo essa guerra também vai sofrer com essa guerra, porque nós estamos fazendo um processo que pode nos tirar de uma condição de país que podemos ser para um país que nós nunca seremos. Então, compartilho isso aqui. Lamentável, viu, professor? Nós já tivemos boas discussões com PNAES que garantia assistência estudantil, estavam todos lá ampliando bolsa, não tinha uma bolsa de RU, não tinha nenhum place de bolsa de RU que era recusada, eu lembro disso, e hoje nós temos essa discussão. Mas que isso seja contextualizado e direcionado para travarmos as lutas necessárias também. Obrigada, Bia. Obrigada. Nós vamos ouvir agora as considerações do deputado Betal. Obrigado, Bia. É que eu vou precisar me retirar antes de ouvir as considerações e sinais de todos. Queria cumprimentar aqui a Ana Luíza e saudar a professora e deputada federal Margarida Salomão. Margarida Salomão foi reitora da Universidade Federal de hoje fora, ainda na década de 90, e mesmo com os parcos recursos, ela conseguiu abrir os cursos noturnos, principalmente na área de licenciatura na universidade. E eu, assim como vocês, fui dirigente do DA, o Diretório Acadêmico de Geografia da UFJF, depois fui dirigente do Diretório Central dos Estudantes na UFJF, ainda no final da década de 80. E a gente ia acabar acompanhando nessa evolução das universidades. E, realmente, mesmo com o parco dos recursos, havia uma evolução de 89 para cá. e nunca assistiu o negócio como nós estamos assistindo aqui agora. E as pessoas tocaram aqui numa questão que é importante, é corte de recursos e lucratividade dos bancos, dos banqueiros. E que é verdade, eu venho dizendo isso a todo momento aqui dentro da Assembleia, onde eu posso, a respeito dos rentistas, dos caras que aplicam dinheiro na Bolsa de Valores. Isso é um saco sem fundo, os caras não têm fundo. Então, retiram, mais da metade do PIB brasileiro está destinado para pagar juros, eles querem mais, mais, cada vez mais. Então, é corte, retirada de direitos dos trabalhadores, reforma da Previdência, para poder colocar dinheiro no mercado financeiro. E sempre gosto de citar que são pessoas que sequer vivem no Brasil. São brasileiros, muitos deles não vivem no Brasil vivem na Europa, vivem em Miami. Não estão preocupados com o que está acontecendo aqui, com o que está acontecendo com os trabalhadores. O problema é que o mercado financeiro vive uma crise brutal, é um dinheiro irreal, e vive uma crise brutal já há muito tempo, porque o capitalismo vive em crise, só que, a partir de 2008, piorou, e agora está piorando ainda mais. A situação está bastante complicada. no meio desses recursos do mercado financeiro, está lá o dinheiro do tráfico de droga, do tráfico humano, do tráfico de armas, está tudo ali no meio. É evidente que isso não consegue resolver o problema de droga, o problema de arma, porque faz parte da lucratividade e exenta tudo ali. Então, eles precisam explorar cada vez mais os trabalhadores para poder aumentar o dinheiro que vai circular no mercado financeiro. E daí vem os cortes, vem corte para todo lado e retirar de direitos. Então, essa discussão que a gente procura fazer aqui na Assembleia e em outras Assembleias, em outras câmaras, na Câmara Federal, ela é muito importante, ajuda os trabalhadores a se organizarem, mas boa parte da população também não está, às vezes, conseguindo entender toda essa discussão, porque ela é complexa para você poder explicar. Normalmente, você tem a TV pública, como nós temos aqui agora, que a gente está, porque na TV as grandes redes de televisão não vão tratar desse assunto. Pelo contrário, você tem, mesmo porque você tem deputados aqui que acreditam nessas soluções e colocam as discussões, aí começa a entrar com discussões enviesadas, questão de ideologia de gênero, uma confusão danada, e na hora que eles vão votar, se votam, vão votar alguma coisa, eles votam normalmente contra os trabalhadores, retirado de direito, vota contra, vota a favor, da retirada de direito, reforma da Previdência, eles vão lá e votam a favor, então jogam uma cortina de fumaça, um monte de assunto, de pautas, como é que a gente chama? Pautas, não só as pautas de costumes da população, do ponto de vista deles, e na hora dos trabalhadores, dos direitos dos trabalhadores, eles voltam tudo contra. Então, é importante a gente fazer essa discussão aqui, ampliar a capacidade nessa caixa de ressonância, mas é a organização da juventude, a organização dos trabalhadores, principalmente, que vai conseguir fazer esse enfrentamento, e nós vamos podendo, e a gente vai ajudando também nesse processo. Então, Bia, eu vou ter que me retirar, mas nós estamos apresentando aqui acho que dois ou três requerimentos, que depois vai para a próxima reunião da Comissão de Educação para serem aprovados, e nós estamos colocando o nosso mandato à disposição da luta dos trabalhadores das universidades e também da juventude. Ok, pessoal? Então, obrigado, eu vou ter que sair aqui agora. Bia, obrigado. Obrigada, Betão. Eu acho que eu cometi um equívoco aqui, eu pulei a Ana Luíza, da fala, Então, Ana, com você, na sequência, a Débora. Olá, bom dia a todos. Eu saúdo a todos os presentes aqui, especialmente a deputada Beatriz Serqueira, e estou aqui representando o Grêmio Estudantil do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, o qual eu estudo lá. E a nossa escola vive uma situação de contingenciamento de 37% no orçamento discricionário, aquele que o governo federal alega como não obrigatório. E aí, o recebido até o mês atual, até o mês de setembro, é de 58% do previsto ao longo do ano. Logo, o decidido pela atual gestão foi a demissão de 50% dos funcionários terceirizados da mão de obra e da limpeza, o que afeta diretamente na infraestrutura do campus, que é uma escola-fazenda. Logo, o que concerne na deficiência da manutenção de espaços de ensino e de estudo práticos, como as áreas agrícolas, a compra de rações, de medicamentos para os animais que estão lá presentes também. E aí, a atual gestão alega que o maior problema é realmente a falta de previsibilidade, porque não é possível fazer a manutenção dos contratos devido à falta de orçamento e, caso venha a demitir esses funcionários terceirizados, tem que ter um prazo de 30 a 60 dias de anúncio prévio. E como dar esse anúncio prévio sem esse orçamento? E depois, se houver essa demissão e acontecer um milagre da verba voltar ao campus, não vai ter onde gastar, terá que voltar para o governo federal e o governo federal ainda vai falar que o dinheiro sobrou. Então, em relação às práticas pedagógicas, todas as visitas técnicas fora do perímetro de Berlândia foram canceladas. Então, as matérias dos cursos que necessitam de aulas práticas para agregar o seu conhecimento teórico não são possíveis. E aí nós ficamos restritos especialmente às salas dentro da sala de aula. E aí, diante disso tudo, é difícil fazer algumas conclusões. Pelo contrário, acredito que deixa mais perguntas. Tipo, o que fazer com o ensino da rede federal, que foi considerado como uma das melhores escolas do PISA, uma das melhores escolas do mundo eleitas pelo PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, nos colocando, inclusive, em posições superiores de países como a Coreia do Sul, como a Alemanha, como os Estados Unidos? E o que fazer com o ensino que deveria ser referência pelo investimento em capacitação no docente, na infraestrutura, assistente estudantil e visitas técnicas para todas as escolas públicas do Brasil? E que, agora, com este contingenciamento, quebra essa lógica. E, ao invés do MEC visar que as escolas municipais e estaduais cheguem ao nível das escolas de rede federal, o que acontece é exatamente o contrário, é colocar os institutos federais apenas nesse ambiente de sala de aula. Então, encerro o meu discurso. Obrigada. Obrigada. A Débora. E aí a gente retoma aqui para o encerramento da nossa audiência. Boa tarde a todos. Eu gostaria de saudar a deputada Beatriz pela oportunidade e por estar nos dando essa voz tão importante. Eu queria passar por um ponto em que a Bianca tocou, que era o adoecimento que ela falou que a nossa juventude, principalmente em Uberlândia, tem uma alta taxa de suicídio. E eu queria compartilhar o que é mais uma angústia mesmo, que esse governo, de fato, ele está adoecendo a nossa juventude, pois ele tira já a gente da universidade, joga de um mercado de trabalho que é precarizado por essa reforma trabalhista, ou seja, a gente não tem o direito nem de estudar e nem de trabalhar, não tem nem a carteira assinada. Aqueles que sofrem com a taxa de desemprego vão ser marginalizados pela violência, vão ser massacrados por ela no mundo do crime. Para além disso, tira as perspectivas de futuro das nossas crianças e adolescentes presentes no ensino fundamental e no ensino médio que estão vendo a universidade ser desmontada na frente deles, que não conseguem se visualizar nela, e que eu percebi, claro, já tinha essa perspectiva, mas percebi hoje, conversando com a nossa secundarista, que eu perguntei qual curso ela gostaria de realizar, e ela falou que ela gostaria de realizar um curso da área de humanas, mas que, devido à conjuntura e devido a tudo o que vem acontecendo, ela escolheria outro curso, ou seja, a gente já perdeu o nosso direito de escolha, a gente não pode escolher o que estudar, não pode escolher o que trabalhar, e eu queria saber qual a perspectiva de futuro que o Bolsonaro vê, porque a gente vai ser responsável por construir nosso país, e a gente vai estar ou doente ou morto. E é isso. Obrigada, Débora. Nós vamos retomar aqui para a mesa, para as considerações finais. Mário? Fazer assim a sequência. Bom, mais uma vez, eu gostaria de agradecer o convite, o espaço para que o Sintetufo pudesse expressar a avaliação que nós temos sobre essa conjuntura difícil que nós estamos vivendo. Gostaria de expressar mais uma vez e solicitar o apoio da população mineira para que, nos dias 2 e 3 de dezembro, dezembro não, de outubro, as entidades em várias universidades aqui de Minas realizarão dias, dois dias de greve em defesa da universidade, contra os cortes, contra esse projeto do Futurice. Lembrar que essa luta nossa é uma luta contra um projeto de país, e esse projeto de país precisa acabar com a universidade como ela é hoje. Então, essa nossa luta é uma luta que a comunidade universitária vai precisar do apoio da população, da sociedade civil, vai precisar do apoio dos parlamentares, e nós temos a avaliação de que as propostas de requerimentos que a deputada Beatriz já nos informou que apresentará na próxima reunião da Comissão de Educação, temos a compreensão que tais propostas vai fortalecer a nossa luta. E deixo aqui à disposição o Sintet UFO para essa e outras lutas em defesa da educação pública gratuita, com qualidade, e a defesa de uma política em que valoriza o bem-estar da população, porque hoje o que nós estamos vendo a nível estadual e a nível federal é uma política que preza o bem-estar das empresas, dos bancos. Penso que nós precisamos inverter essa lógica. Obrigado. Obrigada, Mário. Vamos ouvir agora a Bianca para as suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer novamente a oportunidade que nós tivemos enquanto Diretório Central dos Estudantes de estar aqui para apresentar nossa perspectiva e nossas angústias enquanto movimento estudantil, enquanto estudantes, representando e, na verdade, reconhecendo a importância de espaços institucionais como esse, que essa discussão chegue a níveis federais, que chegue, também seja discutida municipalmente na cidade de Uberlândia e nas cidades que têm universidades federais também. mas não só nesses espaços, mas também reconhecendo a importância institucional de entidades estudantis históricas, como a União Estadual dos Estudantes e a União Nacional dos Estudantes e o Diretório Central dos Estudantes, como entidades que estão sendo atacadas atualmente pelo governo Bolsonaro, que estão sendo cotidianamente desestimadas, e reiterando a importância de construir essas entidades e de trazer essas entidades para espaços como esses, que simbolizam, no momento em que estamos vivendo, possibilidade de ser retaguarda para os movimentos sociais que nós construímos e que vamos continuar construindo, como o tsunami da educação, como as mostras científicas. Então, além dos espaços institucionais, nós estaremos nas ruas e não vamos recuar até que a universidade e o nosso projeto de educação sejam concretizados. Então, é isso. Eu queria agradecer e não vamos desistir, vamos continuar lutando. Gostaria de reiterar o pedido do Mário de que a população de Minas se sensibilize pelas nossas pautas e apoie realmente reconhecendo a importância que a universidade tem na vida cotidiana do povo mineiro, não somos balbúrdia, não fazemos só bagunça na universidade, nós estudamos, nós pesquisamos e tem impactos diretos na vida da população de Berlândia e na vida do povo mineiro, como a assessoria jurídica popular que nós temos lá na UFO, o Hospital das Clínicas, a escola básica, a exeba de formação de jovens. Então, que realmente o povo mineiro como um todo se sinta parte dessa pauta que não é só dos estudantes, não é só dos técnicos e não é só dos professores. Obrigada. Obrigada. Vamos ouvir agora o professor Darson. Falei certo, professor, seu nome? Darson. para suas considerações. Então, nos compete agradecer na pessoa da deputada essa oportunidade. Dentro de todas as dificuldades, a gente se sente privilegiado por ter a Universidade Federal de Berlândia obtido todo esse espaço da Assembleia e também da população mineira que está acompanhando. Eu preciso acentuar que nós vamos, a gente sempre, as instituições de ensino sempre dependem da ação parlamentar, mas, neste momento, a dependência, ela fica muito maior. O projeto futuro será apresentado na forma de projeto de lei e competirá aos legisladores fazer apreciação. Então, nós dependemos muito da fonte, da frente parlamentar em defesa da educação. Também, não tinha mencionado ainda, mas o projeto da lei orçamentária para 2020, deputada, veio dividido em duas unidades gestoras. setenta por cento na unidade gestora da universidade, trinta por cento em uma unidade gestora que é uma programação condicionada à aprovação legislativa. Trinta por cento do orçamento, nós não fomos consultados também para fazer orçamento este ano, Todos os anos, a gente debruça no mês de agosto sobre particularidades do orçamento, vem um valor total e a equipe. Este ano, nós ficamos esperando e ficamos a ver navios, porque não fomos consultados para o orçamento. Posteriormente, fomos informados de que é o mesmo orçamento do ano passado, com os mesmos números, com as mesmas rubricas. De fato, só que em dois pedaços, setenta por cento naquilo que é o comum, trinta por cento, e agora, incluindo assistência estudantil no trinta por cento, em um documento, em uma unidade gestora, noventa e três mil, programações condicionadas à aprovação legislativa, prevista no inciso terceiro do artigo meia-seda da Constituição. Então, nós já começamos o ano com o orçamento, não vai esperar abril. Já começa o ano. É o mesmo, a gente está expandindo. Ana Luísa, eu me lembro dos nossos debates, e entre eles, naquele momento, nós tivemos oportunidade, e eu tive a felicidade de assinar a resolução que estabeleceu a moradia estudantil na UFA, não sei se vocês se lembram. Então, fico muito feliz e agradeço. Estamos trabalhando lá na instituição, fazendo um trabalho técnico, muito técnico, com o objetivo de minimizar os impactos. Estamos à disposição de todos. Obrigada, professor. Nós vamos ouvir as considerações agora da Paula Silva, da União Estadual dos Estudantes, mas me permita, antes, professor, fazer uma observação para que nós possamos fazer um requerimento em que, pese a gente já ter se posicionado e votado contra o contingenciamento dos recursos para as universidades federais e os institutos federais, já nos posicionamos em relação, já debatemos também a situação do Futurice, mas acho que valeria a pena, como resultado dessa audiência, um requerimento específico, dada a importância da universidade, de todos os diagnósticos trazidos com contingenciamento aqui, o problema relacionado ao transporte, o problema relacionado à permanência, o problema relacionado às bolsas de iniciação científica, à ausência de discussão em relação ao orçamento, que nós pudéssemos produzir um requerimento, fazendo a síntese dos problemas trazidos por todos vocês aqui, e, mais uma vez, indicando o imediato desse contingenciamento, considerando a autonomia universitária e a importância da Universidade Federal de Uberlândia para Minas Gerais e para o país. Então, vamos fazer um específico com o acúmulo de tudo que foi apontado aqui e, mais uma vez, o pedido de providências para que o MEC promova o imediato descontingenciamento dos recursos ainda este ano, ainda deste ano de 2019. Então, vamos elaborar e encaminhamos para as entidades, encaminhamos para a própria universidade. Paulinha, e vamos para o encerramento. Vou tentar não ser muito extensa e dialogar com algumas intervenções. Acho que eu ouvi o relato da Ana Luísa de ter estudado nesse momento de ampliação da universidade e de ter construído isso junto do movimento estudantil é até emocionante. Eu fico arrepiada de pensar nesse momento de poder acompanhar essa construção e conseguir pautar a ampliação da universidade. Tudo o que aconteceu é fruto e resultado de muita luta do movimento estudantil e de todos os movimentos da sociedade que lucram para uma educação democrática, para uma educação popular. E, ao mesmo tempo, como que isso traz uma angústia de poder pensar que muitos, principalmente jovens, da periferia não puderam acessar ou, quando começaram a acessar, tem tido essa avalanche de ataques para poder nos excluir da universidade. E como que isso deixa explícito que, de fato, tem uma luta de classes que está expressa dentro da educação. Tirar do país a oportunidade de produzir sua ciência, sua tecnologia, é tirar também a sua capacidade de ser um país soberano e como que isso demonstra que a gente tem uma política submissa a interesses internacionais e que exclui seu próprio povo de poder acessar o conhecimento e poder produzi-lo. Acho que, também, a questão do IEF, que foi apresentada pela Anne, pelo Michael, o Futurice, é um projeto colocado para as instituições federais, então, universidades e pelos institutos. mas tem ali uma vacância enorme do que diz aos IEFs e mostra como que ele é formulado por quem não conhece ou conhece as entidades federais e quer que elas sejam destruídas. E os IEFs, eles também cumprem um papel fundamental no sentido de regionalizar o ensino e essa proposta das OSs coloca ali uma precarização e também ataca diretamente a economia local. Então, vão ter que desfazer os seus contratos, as suas parcerias já existentes e isso vai ficar centralizado em centros urbanos e em locais onde isso já é mais consolidado. Sobre as mobilizações que o movimento estudantil tem construído, eu acho, a gente acredita, nós, as atuais direções da UNE, da UE, a gente acredita que as entidades estudantis têm que estar conectadas pela base estudantil e posicionadas pela luta de massas. A gente entende que é por essa via, combinando a luta de massas com as lutas institucionais, que a gente consegue avançar para o modelo de educação que a gente quer e é o estudante organizado na rua que vai dizer isso, que vai fazer isso acontecer. E aí, a gente construiu quatro tsunamis da educação, sendo o primeiro no dia 14 de maio, o segundo no dia 30 de maio, o terceiro no dia 13 de agosto, o quarto no dia 7 de setembro, e também mobilizamos, construímos a chamada para a greve geral no dia 14 de junho, junto ao movimento sindical. Inclusive, os tsunamis da educação, a gente constrói em parceria, junto com os movimentos da educação nacional, a FASUR, o CNTE, o CONTE, fazem parte dessa mobilização com a gente. De fato, é um desafio mobilizar o estudante e fazer com que ele entenda da importância de a gente fazer a luta, e isso está ligado com uma questão estrutural. Toda a sociedade está submetida a um processo de alienação. Então, o papel do movimento estudantil é a gente conseguir quebrar essa lógica que a gente fica só na correria, vai estudar, vai trabalhar, vai estudar, vai trabalhar, mas que consiga também olhar para a realidade e ver o que se passa na política, como que isso está se concretizando na sua vida. Então, a gente tem o papel de mostrar para o estudante pobre que não sabe como vai permanecer, porque a bolsa dele está sendo cortada, porque não vai ter mais o transporte universitário, que essa indignação e esse receio a gente tem que converter em organização coletiva. Quando a Carol pergunta o que fazer para o estudante pobre que permanecer na universidade, eu acho que o nosso papel é isso. A Beatriz sempre fala para as pessoas, e eu vou pedir licença para copiar, que ela fala para as pessoas fortaleça o seu sindicato. E a gente, o estudante, tem esse papel também de fortalecer as nossas entidades representativas e dialogar com o estudante nesse sentido, como que a gente faz para crescer as fileiras de quem está construindo o DCE, refortalecer a UE, refortalecer a UNE, que é com a nossa organização que a gente vai conseguir barrar esses avanços. E também, é aquilo que eu tinha falado anteriormente, como a gente se preocupa para o tsunami da educação não passar e a gente só ter construído atos, mas a gente tem que fazer com que esse momento de mobilização e fervenciência que a gente tem tido nas ruas converta também em organização, em avanço de consciência para a gente conseguir resistir a esse momento. A gente tem vivido um momento histórico de cerco político. Aqueles que são nossos inimigos, que não querem uma educação de qualidade, que querem o povo submetido, que querem as pessoas sendo cabrestos, eles estão muito bem posicionados nesse momento na história e colocados de uma forma que é possível nos aniquilar, acabar com a universidade da forma com que a gente conhece, acabar com as nossas organizações, acabar com um pouco de política pública, de política social que a gente vive. E, para a gente resistir nesse momento, é fundamental a gente estar ainda mais conectado com a base, com o povo. O povo é o nosso refúgio e a nossa arma que a gente tem para, em algum outro momento, a gente estar melhor posicionado para furar esse cerco político que a gente vive. Então, a saída é a organização, é a resistência coletiva. E, ainda assim, a gente tem colocado e avaliado que a educação é a pauta que tem capacidade de aglutinação e de mobilização no próximo período. Ela é a pauta central de ataques, mas também não é a única. No Estado de Minas Gerais, a gente vai ter sofrido o processo de recuperação fiscal, que o Zema quer impor, é vender todas as nossas estatais, desmontar o Estado. E, como que a gente também consegue fazer com essa capacidade que a educação tem de aglutinação, fazer com que também seja uma porta de entrada para a gente inserir para a população também esses outros debates e fazer essa resistência que a gente precisa, que é para toda a sociedade. E, para finalizar, eu quero reforçar o convite para o Congresso da UE, que nesse final de semana, de 20 a 22 de setembro, na UFJF, e agradecer, mais uma vez, a comissão, na pessoa da Beatriz Serqueira, pelo convite e a oportunidade de a gente poder debater esse tema tão importante para a sociedade. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Paulinha. Nós, então, queremos agradecer o professor Darisson, falei certo agora, professor, aqui representando o nosso reitor da Universidade Federal de Uberlândia, Mário Costa, coordenador do Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos nas Instituições Federais de Ensino Superior de Uberlândia, Paula Silva, secretária da União Estadual dos Estudantes, a Bianca, coordenadora do DC, da Universidade Federal de Uberlândia, também agradecer a presença da assessoria do deputado federal Wellington Prado, do deputado federal Rogério Correia, assessora da deputada federal Margarida Salomão, do deputado estadual Elismar Prado, agradecer a chefe de gabinete da FAPMIG, presente aqui conosco, assim também como o Sindhuti, através da sua coordenadora. Agradecer também a representação do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, que está aqui conosco com vários estudantes. Então, agradecer a participação da Ana Luíza, da Débora, da nossa outra Ana Luíza, Arthur, Raíssa, Gabriel, Marcela, Caroline, Michel e a nossa Denise. Então, depois desse bom debate, encaminhamentos estão sendo feitos aqui, serão apreciados e votados na reunião da Comissão de Educação. A comissão se reúne toda quarta-feira, ordinariamente, toda quarta-feira, às 9h30. Deixo o convite para que possamos ir acompanhando sempre as discussões, o andamento, lá no site da Assembleia. Fica tudo o que a gente faz, inclusive essa audiência, desdobramentos, o que aconteceu, o que foi feito, sempre fica para que nós possamos dar sequência dessa batalha aqui na via institucional da defesa das nossas universidades públicas, dos nossos institutos federais, dos serviços públicos, dos seus servidores e das instituições também dos nossos institutos federais. Então, agradeço muito. Começamos bem a semana na Comissão de Educação fazendo a defesa da nossa Universidade Federal de Uberlândia. Agradeço mais ainda aos estudantes, ao professor e ao técnico administrativo que pegaram estrada, estão aqui conosco, participando desse debate. Muito obrigada pela presença de vocês que fez... A Comissão de Educação tem sentido quando ela faz o que nós fizemos aqui nesta manhã. Cumprida a finalidade da reunião, a presença agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a labratura da ata e encerra os trabalhos. E eu queria convidar para a gente fazer uma foto coletiva ali na parte externa, para a gente registrar esse momento de defesa da nossa Universidade Federal de Uberlândia. da nossa Universidade Federal de Uberlândia. Obrigada. Obrigada.